Todos estão presentes, são 14 horas pontualmente, o ministro já se encontra. Boa tarde, Alberto, do Comitê Paralímpico Brasileiro, já está aqui também. Olá, Alberto, vamos dar uma testada aí no microfone de todo mundo, estou vendo aqui Bruno. Boa tarde, presidente. O ministro está caminhando. Ok, Moziá também está presente. Paulo Vanderlei, presidente do COBE também está presente. Iane Marques, querida conterrânea pernambucana, medalhista olímpica, presidente da Comissão de Atletas do COBE, está presente? Está entrando. Moziá ok, Bruno ok, Alberto Martins ok. Estamos aguardando aí a presença do ministro Marcelo Quiroga, Diane e do Paulo Vanderlei, presidente do COBE. Estamos aqui com muita honra recebendo o colega de bancada, deputado Ricardo Silva, de São Paulo. Está nos brindando aqui com sua presença. Obrigado, deputado Ricardo. Também vou saudar aqui todos os colegas, deputados e deputadas que também já estão entrando aqui de forma virtual na nossa audiência pública. Obrigada. Já contamos aí com a presença do ministro Marcelo Queiroga. Estou vendo aqui que a Anny acaba de entrar também. Só estamos aguardando, então, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, o senhor Paulo Vanderlei. Eu pediria que alguém ligasse, por favor, para o presidente do COBE, por favor. Boa tarde a todos. Eu declaro aberta a presente audiência pública da Comissão do Esporte que tem por objetivo receber o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Saúde e demais convidados para debatermos o fomento ao esporte como política de saúde preventiva e os protocolos para a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de 2021, em Tóquio. Informo que esta reunião está sendo realizada em atendimento aos requerimentos de número 4, 12 e 15 de 2021, de autoria dos deputados Felipe Carreiras, Luiz Lima e Júlio César Ribeiro. Gostaria de saudar, então, os nossos convidados que estão participando por meio da plataforma de videoconferência. Gostaria de saudar e agradecer ao ministro de Estado, o senhor Marcelo Queiroga, ministro de Estado da Saúde. Gostaria de cumprimentar e agradecer o senhor Paulo Vanderlei, que já se encontra presente. Agradeço, Paulo, a sua presença, a sua disponibilidade. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, o senhor Bruno Souza, secretário nacional de esportes de alto rendimento, representante da Secretaria Especial de Esportes, figura também onipresente aqui nas nossas audiências e sempre participando aqui de eventos da Comissão do Esporte. Cumprimentar de forma especial a querida amiga conterrânea pernambucana, medalhista olímpica, secretária de esportes, executiva de esportes da Prefeitura do Recife e presidente da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro, querida guerreira sertaneja Iane Marques, o professor doutor Alberto Martins da Costa, diretor técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro, representante do presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro e o senhor Moziar Rodrigues, presidente da Comissão Nacional de Atletas. Gostaria de saudar a presença do deputado Ricardo Silva, da nossa bancada do Partido Socialista Brasileiro de São Paulo e a todos os colegas deputados e deputadas que estão também participando de forma virtual, a todos que estão participando também através do E-Democracia. Antes de passar a palavra a nossos convidados, eu gostaria de esclarecer os procedimentos a serem adotados na condução dos trabalhos desta audiência. Será concedido o tempo de 20 minutos para o ministro fazer a sua exposição. Em seguida, os demais convidados terão 8 minutos para suas apresentações. Após as exposições, serão abertos os debates. Os deputados interessados em fazer perguntas ou considerações sobre o tema deverão inscrever-se previamente por meio do aplicativo Infoleg Parlamentar ou pela plataforma de videoconferência. A palavra lhe será concedida, respeitada a ordem de inscrição, pelo prazo de até 3 minutos. O parlamentar, que não estiver presente no momento em que for chamado, perderá definitivamente a inscrição. Será possível a permuta entre os inscritos, desde que ambos estejam de acordo. Os vice-líderes que quiserem usar o tempo de comunicação da liderança deverão enviar a delegação para o e-mail SDR da comissão, sdr.sespo.câmara.leg.br. Caso o parlamentar queira adicionar o tempo de comunicação de liderança ao tempo do debate, ele poderá fazê-lo desde que respeitada a ordem de inscrição. Comunico também que esta audiência pública está sendo transmitida pelo portal da Câmara dos Deputados e que todos podem participar por meio de perguntas dirigidas a esta mesa pelo portal E-Democracia. Vamos passar agora a exposição dos convidados. Antes de passar a exposição do senhor Marcelo Queiroga, ministro do Estado da Saúde, eu quero dizer que nós, da Comissão do Esporte, ministro, ficamos satisfeitos em ver que, vossa excelência, saudar aqui o deputado Elias Vaz, também da nossa bancada do Partido Socialista Brasileiro de Goiás, que nos honra com a sua presença, que nós pautamos essa audiência pública há cerca de 30 dias, uma preocupação da comunidade esportiva brasileira em relação à vacinação da delegação e quis o destino que hoje, momentos antes da nossa audiência pública, o ministro, junto com o ministro da Saúde, junto com o ministro da Cidadania, o querido deputado, que está ministro João Roma e o secretário especial do Esporte, Marcelo Magalhães, anunciasse o plano de imunização. Quero dizer que a gente fica feliz, foi uma feliz coincidência, mas que a gente conseguiu, acho que um grande avanço, e a comunidade esportiva brasileira deve estar vibrando com esse anúncio há pouco tempo que foi feito através de coletiva das autoridades do Ministério da Saúde, do ministro, do ministro da Cidadania e do secretário especial do Esporte. Com a palavra, o senhor Marcelo Queiroga, mais uma vez agradeço por sua presença, ministro. Sr. Deputado Felipe Carreiras, excelentíssimo presidente da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, através de quem eu cumprimento os demais participantes dessa audiência pública, muito importante, não só para o esporte, mas também para a atenção à saúde. Por isso que nós estamos hoje reunidos para tratar desse tema, que é uma agenda positiva para o nosso Brasil. Então, nós sabemos que a atividade física está diretamente relacionada com o bem-estar físico, psíquico e social dos cidadãos, e o esporte é uma paixão dessa grande nação que é o Brasil. Então, o primeiro ponto que eu queria aqui discutir com os senhores é justamente o que o deputado Felipe Carreiras acaba de destacar, que é o anúncio da ação do governo federal para vacinar a delegação olímpica e paralímpica, bem como as comissões técnicas, de tal sorte que os nossos atletas, eles possam, nas Olimpíadas de Tóquio, representar o nosso país da forma que tem sido nos últimos anos. Nós sabemos que vivemos hoje uma pandemia de uma doença que tem causado tanta infelicidade para a população brasileira, e muitos estão em casa, por conta das questões do distanciamento social, e o esporte traz um alento para todos nós. Então, vamos trabalhar unidos, o poder executivo, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, para criar um cenário em que seja possível a população brasileira, o mais breve possível voltar às condições normais de vida, e enquanto essa situação não ocorre, vamos torcer pelos nossos atletas olímpicos. Então, a ação do Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Defesa, com o Ministério da Cidadania, através da Secretaria de Esportes, fez com que obtivéssemos doses de vacinas para que fossem colocadas no Programa Nacional de Imunização, sem comprometer o transcurso do Programa Nacional de Imunização, sem subtrair doses, muito pelo contrário, adicionando doses e promovendo a imunização da nossa delegação olímpica. Eu acho que é até uma homenagem a essa audiência que acontece hoje. Então, temos uma previsão de datas para a imunização da nossa população nas capitais do estado do Ceará, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, na nossa Brasília, capital do Brasil, e Belo Horizonte, ainda sem data definida. Então, Fortaleza, no dia 12 do 5, começa a vacinação, em São Paulo, de 12 do 5 a 14 do 5, no Rio de Janeiro, de 12 do 5 a 15 do 5. Eu estarei no Rio de Janeiro, na sexta-feira, para dar o pontapé inicial dessa ação, conforme já convencei com o Bruno Souza, nosso atleta olímpico, em Fortaleza, do dia 17 do 5, em Brasília, dia 17 do 5. Então, toda a estruturação da vacinação já está organizada, dois agentes imunizantes são considerados, a Pfizer e a Coronavac. Eu digo Pfizer e Coronavac porque eles fizeram doações para o nosso Programa Nacional de Imunização. Mas, por uma questão estratégica, nós vamos usar a Pfizer, porque é uma vacina que já está aprovada em todos os países, e não vai haver qualquer tipo de óbice para os nossos atletas, além de que essa vacina tem um prazo curto, entre a primeira dose e a segunda dose, de tal sorte que vai promover a imunização dos atletas e eles poderão representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão. Em relação à agenda da atividade física e do esporte relacionada à saúde, é uma prioridade do governo federal. Então, esse governo, desde 2019, priorizou essas ações de uma maneira forte. A prova disso é que criou uma secretaria, que é a Secretaria de Atenção Primária, a SAPS, e dentro das ações de atenção primária está o incentivo, o fomento à prática de atividade física. Nós sabemos que a prática de atividade física, ela reduz fatores de risco de doenças crônicas não transmissíveis, em particular, as doenças cardiovasculares, que são as principais causas de óbito no mundo. Nós temos 18 milhões de óbitos todos os anos no mundo em decorrência de doenças cardiovasculares. Aqui no Brasil, nós temos mais de 380 mil óbitos em decorrência de doença cardiovascular. E nós sabemos que o sedentarismo e a obesidade são dois fatores de risco muito importantes que precisam ser enfrentados. E a melhor maneira de se enfrentar essa questão é através da prática da atividade física. Outras situações, como o diabetes, a prática de atividade física, ela faz com que haja um controle mais efetivo do diabetes, da hipertensão arterial e até mesmo em doenças como as neoplasias, a prática de atividade física reduz a prevalência desse tipo de situação. Então, ao se combater doenças cardiovasculares, também se combate o câncer e a atividade física é o ponto comum de todas essas ações. Então, é por isso que o governo federal, através da Secretaria de Atenção Primária, tem priorizado essas ações, inclusive com alocação de recursos financeiros. Eu estou aqui com o nosso secretário de Atenção Primária, que ele depois pode fazer algum tipo de esclarecimento mais detalhado para os senhores, mas está absolutamente no foco da nossa atenção. O nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, ele é um profissional de educação física, ele sempre teve como prioridade essa agenda e até, idealmente, ter um profissional de atividade física nas unidades básicas de saúde desse país seria um anseio, mas isso esbarra em questões de implementação logística e orçamentárias e nós precisamos buscar o que é viável, sobretudo em um momento como esse, que vivemos problemas de natureza fiscal que são consideráveis. Então, ter unidades básicas de saúde que sejam suportadas por unidades que tenham a prática de atividade física com profissionais de atividade física é uma meta virtuoso, né? Um ciclo virtuoso que incentive, desde a infância até a terceira idade, a prática de atividade física no Brasil. O Brasil é um país cujas condições climáticas elas são favoráveis à prática de atividade física, desde caminhadas sem um compromisso de treinamento até atividades em academias específicas podem ser utilizadas. Nós também sabemos da ação benéfica da atividade física como, não só como recuperação, não só como prevenção das doenças, mas como recuperação indivíduos que têm insuficiência cardíaca às vezes eles conseguem até sair da fila de transplante somente com uma atividade física bem orientada. Então, do ponto de vista do Ministério da Saúde há um conhecimento, uma compreensão sobre a importância de estimular a atividade física de uma forma global. Nós sabemos que essas ações muito mais do que usar um medicamento específico que às vezes tem um valor muito elevado elas são muito custo-efetivas e ao ser custo-efetivas elas são importantes em termos de gastos públicos. Então, o investimento que se faz no incentivo à prática da atividade física ele seguramente se revestirá de indicadores positivos em relação à questão de morte e mortalidade no Brasil. Essa atividade física na visão do ministro não é só algo que esteja relacionado à agenda, à pasta da saúde. Outras pastas elas têm também que abraçar essa agenda como por exemplo a pasta da educação. nós temos que ter nas escolas públicas como já há dentro do próprio currículo escolar disciplinas com educação física mas isso precisa ser incentivado ainda mais além da Secretaria Especial dos Esportes que é vinculada ao Ministério da Cidadania. Aqui eu posso trazer para os senhores alguns dados relacionados a investimentos que foram feitos pelo governo federal em 2019 31 milhões 392 mil e 800 reais em 2020 mais de 46 milhões e agora em 2021 nós já investimos mais de 8 milhões valor repassado aos municípios para a construção dos polos né isso aqui são dados do Fundo Nacional de Saúde o custeio dos polos em 2019 repassado mais de 46 milhões em 2020 mais de 51 milhões em 2021 aprovado na lei na LOA mais de 49 milhões né 1.580 polos credenciados ao custeio 1.407 polos receberam o custeio na competência abril de 2021 e os profissionais devidamente cadastrados no Quinez além disso financiamento à pesquisa aqui uma chamada do CNPq de 27 de 2020 um valor global de 5 milhões de reais também outra chamada aqui do CNPq número 28 de 2020 o valor de 10 milhões de reais o Ministério da Saúde em breve vai lançar um guia de atividade física para a população brasileira em parceria com a Universidade de Pelotas com mais de 70 pesquisadores envolvidos que passou por uma criteriosa revisão da literatura científica enfim são várias ações que o Ministério da Saúde tem efetivado através da Secretaria de Atenção Primária que demonstram de maneira muito clara o compromisso que o Governo Federal tem com o incentivo a prática do esporte como uma ferramenta importante para melhorar a saúde das pessoas promovendo o bem-estar físico psíquico e social eu encerro minha fala por aqui e me coloco à disposição dos senhores para que outros esclarecimentos sejam feitos se não por mim mas pelos nossos técnicos que conhecem esse assunto de uma maneira mais aprofundada do que o Ministro da Saúde então obrigado senhor deputado Felipe Carreiras e aos senhores que nos acompanham nessa audiência tão importante eu estou vendo aqui o meu colega médico doutor Luiz Ovando cardiologista a quem eu eu abraço muito obrigado deputado muito bem obrigado ministro mais uma vez pela sua presença pela sua exposição pela disponibilidade pelo prestígio à Câmara dos Deputados e pelo prestígio em especial à Comissão do Esporte desta Casa eu passo a palavra antes de passar a palavra eu quero saudar o deputado Luiz Ovando saudar o deputado José Neto que se faz aqui presente na comissão na sala 6 querido deputado Júlio César Ribeiro deputado por Brasília do Republicanos vice-presidente da Comissão do Esporte presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Esporte eu passo a palavra agora para o senhor Paulo Vanderlei Teixeira presidente do Comitê Olímpico Brasileiro Boa tarde deputado Felipe Carreiras presidente da Comissão do Esporte da Câmara ao saudá-lo eu quero cumprimentar também o deputado Júlio César Ribeiro e também o deputado Luiz Lima que foram os que fizeram essa solicitação o requerimento para que acontecesse essa audiência aproveito para saudar o ministro Estado da Saúde Marcelo Queiroga e também cumprimentá-lo porque eu assisti a audiência a audiência não a coletiva que imprensa hoje de manhã onde o nosso vice-presidente Marco Laporta está nos representando e tenho a dizer senhor ministro que a sua fala foi muito importante no momento apropriado dando segurança para a nossa delegação olímpica nesses jogos de toco que é uma coisa bastante difícil e também evidentemente saudar e cumprimentar e enviar um abraço eu sei que não estão aí ao ministro João Roma o nosso secretário Marcelo Magalhães estava presente também nessa audiência já foram saudados todos os demais amigos o Bruno a Iane o Jonas e o Mozia o Comitê Olímpico do Brasil está nesse momento cuidando da sua missão Tóquio é assim que nós denominamos nossos eventos internacionais que é uma verdadeira missão para se contextualizar esses jogos olímpicos de Tóquio nós temos efetivamente inscrito para os jogos em Tóquio 206 países um total de 11.090 atletas desses atletas nós temos pela delegação brasileira 48.5% de mulheres e 51.5% de homens foi um acréscimo em relação aos jogos olímpicos o percentual das mulheres de quase 3% percentuais é um evento complexo são disputados em 42 grandes complexos esportivos são 33 modalidades vamos dizer são 33 campeonatos mundiais em 17 dias realmente é uma uma missão difícil não só para nós que vão participar mas para quem está organizando esse cenário do Covid-19 em Tóquio trouxe um desafio enorme é a missão mais difícil do Comitê Olímpico em toda a sua história e o nosso objetivo nessa missão a nível esportivo apresentarmos o nosso potencial de desempenho que é o que importa realmente para nós é o nosso desempenho o que é que nós vamos conseguir conquistar em função do trabalho desenvolvido até então a nível de organização nós temos que demonstrar a qualidade do nosso país em se apresentar em um cenário tantas dificuldades operacionais e a nível de saúde de proporcionar condições de segurança à nossa delegação para isso nós além de todo um staff na área médica nós estamos levando já os médicos do Comitê Olímpico a doutora Ana Cort o doutor Felipe Hart e convidamos também a participar desses jogos as infectologistas a doutora Beatriz Perondi e a doutora Ho que foi a médica que esteve pelo Brasil em Wuhan na China quando a coisa toda eclodiu então esse é um aparato médico e cuidado que o COBE tem nós temos muitas exigências do pré-embarque exigências médicas para conseguir para tentar ter a maior segurança possível então com o objetivo de garantir a segurança dos nossos atletas e dos oficiais técnicos médicos enfim todas as pessoas que compõem a nossa delegação uma série de exigências médicas precisam ser cumpridas para a participação dos atletas e oficiais nos jogos olímpicos com exames pré-viagem aplicado a todos todos da delegação terão que fazer o ecocardiograma o teste ergométrico e exame de sangue por orientação da nossa área médica não levaremos as pessoas que fazem parte do grupo de risco não haverá participação dessas pessoas haverá teste de covid pré-embarque 11 dias antes do embarque serão realizados 5 testes 4 de RT-PCR e um teste de antígeno no dia do embarque então 11 dias antes já começamos a testar e faremos 5 testes isso é a nossa precaução e garantir a segurança de todos a nossa delegação os protocolos no Japão nós temos a cada mês o comitê organizador o comitê olímpico internacional divulga algumas novas ações exigências para a participação no jogo então essas novas premissas do comitê olímpico internacional e do comitê organizador que nós chamamos de TOGOG são divulgadas periodicamente por exemplo a chegada à vila olímpica é no máximo 7 dias antes da competição então você não pode chegar com 8 dias com 9 com 10 dias você tem que chegar no máximo a 7 dias do início da competição e a entrada nas instalações esportivas apenas 5 dias antes da competição isso é uma complexidade enorme imagina você vai fazer uma viagem de um fuso horário de 12 horas e você se for obedecer o que está escrito aqui você teria prejuízo naturalmente no seu rendimento mas isso tudo é com relação a proteção dos atletas haverá restrição de interações quer dizer aglomerações os passos para convidados que normalmente é dado para os nossos convidados visitantes a visita à Vila Olímpica foi cancelada não existe possibilidade de fazer visita à Vila Olímpica a proibição da utilização de espaços públicos zero possibilidade fazer turismo zero possibilidade proibição de utilização de transporte público está proibido a testagem no aeroporto ao chegar em Tóquio para todos terá uma nova testagem no Cobi você fica esperando ali umas duas horas duas e pouco imagina a quantidade de gente chegando todo mundo fazendo teste ao mesmo tempo haverá teste todos os dias todos os dias da estadia no Japão um teste de saliva na verdade a entrada em Tóquio só é permitida com as credenciais pré-validadas isso significa só entra em Tóquio quem estiver inscrito na lista larga essa lista larga encerrou-se em março então em japonês não tem não tem essa não tem ajeitinho não não vai ter condições bom o que que nós providenciamos por essa questão de se proteger numa vila olímpica compartilhada por 16 desculpe 200 206 países alimentação brasileira privativa fora academias para os brasileiros nossos atletas também privativa só para nós e uma expansão do serviço além daquilo que é servido na que é oferecido na vila olímpica por exemplo a fisioterapia a massoterapia a psicologia sala de reunião sala operacionais e o atendimento à imprensa sempre ao ar livre isso é uma adaptação nossa do comitê olímpico com cuidado na proteção e no cuidado da saúde da nossa delegação bom risco de contagem na vila olímpica bastante muito é um local que vai concentrar 206 países e 18 mil leitores o nosso prédio naturalmente em Andaz é acessado por elevador e compartilhado com toda essa gama de pessoas um refeitório que vai atender 2.500 pessoas se alimentando sem máscara então o Togog que é o comitê governador não vai fazer teste diário com as equipes do workforce e os voluntários são pessoas que entram e saem com risco de transmissão o que nós estamos planejando em relação a isso aí a entrada na vila olímpica o mais tarde possível no mínimo 3 dias para as modalidades que possuem uma base de aclimatação no país nós temos várias bases de aclimatação nove cidades então esses que já estão em Tóquio se acomodando só vão entrar lá com 3 dias de antecedência como anteriormente em fazer com 10 com 12 dias agora 3 dias porque nós temos essa estrutura nós montamos essa estrutura em Tóquio e as modalidades que chegarem de viagem nós temos equipes que já estão ali na Europa então menos os horários esses sim entram com 7 dias de antecedência esse é o limite máximo que o comitê organizador permite a entrada na vila 7 dias bom essa é uma situação complexa e precisa acima de tudo conscientização esses jogos em meio a essa pandemia tem inúmeras incertezas e também requer muita serenidade flexibilidade responsabilidade e comprometimento de todos para criar esse ambiente mais seguro nós temos que trabalhar com um cenário de redução das equipes a restrição de interação e redução de equipe priorizando serviços e programas de impacto direto a performance dos atletas temos que reduzir a aglomeração o COE comitê olímpico internacional proibiu a interação com externos e o COE não recomenda a viagem de familiares e amigos para o jogo essa é uma recomendação que já temos feito lá desde há meses passado porque essa interação representa um risco e não só para os atletas mas para todos os que participam dos jogos na nossa conclusão os protocolos terão que ser seguidos por todos não há exceção qualquer sintoma precisará ser comunicado de imediato quem for vacinado ou quem já teve covid terá que seguir rigidamente os mesmos protocolos não está isento de seguir o protocolo fui vacinado está aqui o meu atestado declaração não adianta você vai ter que fazer seu teste todo dia vai participar de todos os protocolos da mesma forma estratégia nós vamos estabelecer estratégia de acomodação transporte alimentação e treinamento com característica de modalidade com possibilidade de colocar integrantes em quartos individuais ou duplos na preparação e chegando em Tóquio serão alocados por exemplo no avião em assentos diferentes é um atleta de uma mesma equipe ele não vai se sentar junto os dois titulares não se sentam juntos se sentam um titular um reserva vai que temos uma eventualidade de haver substituição se estão os dois no mesmo momento mesmo juntos é uma possibilidade de alto risco e manter os atletas em atividade no Brasil para colocar na necessidade algumas trocas com o jogo em andamento então vai ficar gente assim no Brasil com a expectativa de uma eventualidade quando possível porque ele está na lista larga de poder participar de imediato então são essas precauções esses cuidados que estamos tendo desde há muito tempo e eu acredito que não para por aí a cada momento o Comitê Olímpico Internacional envia novas notificações o Comitê Organizador faz novas exigências e nós vamos nos adaptando para que isso ocorra de uma forma sem maiores problemas já chega de problemas que nós temos então meu deputado Felipe Carreiras com isso eu termino a minha fala me coloco à disposição para qualquer outra argumentação questionamento necessário muito obrigado a todos Muito bem Presidente Paulo Vanderlei parabéns pela explanação parabéns pela visão por todo o cuidado com a nossa delegação não só para a proteção sanitária da saúde dos atletas de toda a comissão técnica dos paratletas mas também o cuidado com a imagem do Brasil no exterior passo agora a palavra para o senhor Bruno Souza secretário nacional do esporte de alto rendimento peço aos que farão uso da palavra que a gente possa se ater ao tempo afinal de contas o ministro Marcelo Queiroga tem um compromisso às 16h30 está dando aqui o seu tempo investindo acreditando valorizando no desporto nacional pediria isso a todos que farão uso da palavra Bruno agradeço agradeço deputado Felipe Carreiras presidente da comissão de esporte saúdo ao deputado Júlio César deputado Luiz Lima pela convocação também saúdo ministro Marcelo Queiroga no qual estive hoje participando da sua explanação quanto ao plano de imunização dos atletas brasileiros parabéns pela iniciativa acho que era mais um o senhor foi muito feliz na fala de hoje quando disse que trabalhamos para um governo só a gente precisa da interação interministerial nós já trabalhamos o ministério da cidadania aqui pela secretaria de esporte nós já trabalhamos muito fortemente com o ministério obviamente estamos dentro do ministério da cidadania trabalhamos muito com o ministério das relações exteriores no qual a gente quase diariamente agora tem solicitado para entrada ou saída de atletas que estão espalhados pelo mundo não é tão fácil como o Paulo Vanderlei presidente do COBE acabou de muito bem citar chegar a Tóquio saúdo também o Alberto Martins representante do Comitê Paralímpico Brasileiro e a Iane minha amiga ex-atleta e nós nunca seremos ex-olímpicos apenas ex-atletas olímpicos seremos sempre a Almozia também que faz parte da minha equipe representante da minha equipe do Bolsa Atleta mas hoje aqui representando o Conselho Nacional dos Atletas no qual eu também já fiz parte algum dia fico muito à vontade em falar para vocês algumas das ações que a Secretaria Especial de Esportes tem efetivado nos últimos nos últimos meses em cooperação hoje a gente acabou sendo coroado com essa com essa talvez mais uma ação não última mas não será a última mas será mais uma ação do governo federal em prol dos atletas o Laporta estava representando o COBE e juntamente também o Comitê Paralímpico nessa entrevista coletiva no qual eu disse e eu me sinto muito assim quase que um representante mesmo dos atletas olímpicos aqui na gestão governamental e é com muita satisfação que a gente acabou organizando isso tudo em cooperação com o Ministério da Defesa em cooperação com o Comitê Olímpico Internacional através do Comitê Olímpico Brasileiro e Comitê Paralímpico então nossa luta aqui é diariamente a gente acabei de citar o programa Bolsa Atleta é um programa no qual a gente patrocina o maior programa de patrocínio direto do mundo aos atletas esse ano com o edital híbrido ali de 2019 e 2020 a gente vai conseguir bater um recorde histórico amanhã será anunciado o número de atletas pela primeira vez a gente passa de 7 mil atletas beneficiados por que eu estou falando sobre o Bolsa Atleta que é um programa de governo que acaba dando segurança aos atletas por toda a preparação é um programa que beneficia os atletas em virtude dos seus resultados anteriores no qual eles possam se preparar e ter esse auxílio esse patrocínio não é um programa assistencialista e sim um programa de resultado o alto rendimento ele é baseado no foco e no resultado dos atletas então por isso a gente tem essa preocupação muito grande eu estou quase que mensalmente em contato com o Comitê Olímpico Brasileiro com o Comitê Paralímpico no qual já estive em algumas visitas inclusive na sede em São Paulo tenho visto toda a preparação que eles têm feito e aqui hoje representando não só o ministro João Roma mas o secretário nacional Marcelo Magalhães tento passar para vocês um pouco das ações conjuntas que o governo na liderança do nosso presidente tem nos indicado a fazer então o Paulo citou algumas situações no qual eu em especial na minha carreira conheço muito bem primeiro como atleta e depois como gestor fui o gestor operacional da Vila Olímpica de Londres em 2012 e sei exatamente toda essa preocupação que o Paulo está tendo e que o Comitê Paralímpico também está tendo no que diz respeito à estadia dos atletas e à interação dos atletas com todo esse workforce que o Paulo citou que são mais de 8 mil atletas e dentro da vila mais de 7 mil pessoas trabalhando para esses atletas então é uma interação que tem que ser diagnosticada como o Comitê tem feito na sua missão como os comitês tem feito na sua missão e de fato como o Paulo citou é uma das missões mais importantes e mais difíceis da história nós temos tentado auxiliar nessa logística aí da chegada dos atletas a Tóquio para que a gente não haja impedimento o ministro Marcelo Quiroga foi muito feliz quando disse na preocupação também de alguns países exigirem quarentena em relação a uma vacina ou outra nós estamos atentos a quase todos os fatores que possam afetar aí de alguma maneira a preparação de uma maneira em excelência para os nossos atletas então a gente está dando todo o suporte cada dia aparece uma novidade nesse fim de semana ficamos até a madrugada eu e Marcelo com uma equipe do Ministério das Relações Exteriores para liberar mais de 22 atletas que estavam em Guayaquil querendo retornar ao Brasil e com o problema e no final muito feliz a gente conseguiu em menos de quatro horas resolver esse problema então a gente tem apoiado diretamente os dois comitês que fazem parte do sistema nacional de esportes e diretamente com uma ação interministerial como foi a de hoje e que a gente possa de maneira realmente efetiva apoiar os atletas e que a gente consiga cumprir essa missão da melhor maneira possível estarei junto ao ministro na sexta-feira no Rio de Janeiro para esse evento quase que um evento de celebração do início da imunização acho que é muito importante muito importante também ressaltar que não estaremos furando fila de ninguém no plano nacional e muito pelo contrário a cada atleta vacinado os atletas acabam doando duas vacinas a mais à população brasileira o que muito nos nos deixa felizes porque mais uma vez os atletas conseguem através do Comitê Olímpico Internacional dar exemplo à população brasileira e ajudar nessa grande campanha de vacinação nacional agradeço a todos vocês eu tinha preparado uma apresentação mas achei melhor assim como a gente fez agradeço a Felipe mais uma vez a convocação estou à disposição sempre e sempre estarei na comissão de esportes para mostrar também o que o governo federal tem feito e qual é o nosso plano e qual é a nossa política pública mais uma vez aqui representando o secretário especial de esportes Marcelo Magalhães e o ministro João Roma do Ministério da Cidadania meu muito obrigado acertei em ponto no tempo Felipe muito obrigado parabéns Bruno e obrigado mais uma vez pela participação já passo a palavra para a senhora Iane Marques presidente da comissão de atletas do COBE boa tarde a todos saúde a todos vocês ministro Marcelo prazer estar aqui nesse momento querido presidente Paulo Wanderlei que a gente tem tido uma oportunidade de estar muito próximo trabalhando junto unindo as forças dos atletas dos pedidos dos pleitos a tudo que o COBE tem feito em parceria entendendo na verdade todos os nossos pedidos nossos anseios Felipe satisfação gigante parabéns por promover esse encontro você é um batalhador um aguerrido uma pessoa que está aí sempre pautando sua história no esporte pra gente isso é muito importante Luzia, Bruno colegas contemporâneos olímpicos eternamente olímpicos né Bruno ex-atleta tudo bem também não aceito ser chamada de ex-olímpica não viu hein Luzia jamais e o professor Alberto também satisfação bem minha gente eu vou fazer uma fala aqui um pouquinho misturada eu sou atual presidente da comissão de atletas mas esse sangue na minha ver aqui apaixonado por esporte não deixa escapar nada eu assisti esse encontro que teve agora às 11h30 a coletiva eles e a audiência a coletiva muito importante nos alegra demais saber que tem tanta gente se esforçando pra fazer com que esses jogos aconteçam da melhor forma possível da forma mais segura possível é o sonho de todo atleta participar de uma olimpíada isso eu afirmo com toda convicção participar de uma olimpíada é um sonho ser medalhista olímpico aí é outro processo é outra etapa mas saber que o bastidor disso tudo tá de mãos dadas pra que esse evento aconteça de uma forma segura que a gente consiga de verdade viajar e bem representar nosso país o atleta dedica a sua vida é uma vida de muita abnegação de muito esforço de muito treino de abrir mão dos seus sonhos em função da vida de atleta e saber que todo mundo tá caminhando por esse mesmo trilho nos conforta sabe eu posso dizer aqui com um pouquinho mais de detalhe o presidente Paulo Vanderlei muito bem apresentou de uma forma muito ampla como serão os protocolos de entrada lá em Tóquio mas imagine o atleta além de ter que se preocupar com o treino com o descanso com a alimentação com tudo que a gente se preocupa absurdamente pra chegar na melhor condição física na ocasião da prova a gente precisa saber que 14 dias antes da viagem a gente precisa evitar aglomeração ter cuidado com toda essa possibilidade de contaminação seremos testados muitas vezes até o dia da viagem vocês terem ideia além de todos os testes que serão feitos 14 dias antes 11 dias antes 7 dias antes 90 horas antes da viagem os atletas serão testados pelo RTVCR 70 horas da viagem serão testados novamente vai ter que estar nas mãos um atestado uma comprovação de que você foi testado e que você está autorizado a viajar se você nem consegue embarcar então muitas coisas fora do convencional o atleta hoje está precisando se preocupar em virtude desse período pandêmico que a gente vive e assim é a nova regra é uma situação que pro atleta o atleta sabe cumprir regras a gente sabe que precisa cumprir essas regras e por isso a gente está muito pronto para chegar lá e fazer o melhor que a gente tem condições de fazer uma coisa muito interessante que também traz para a gente uma sensação de afago e de cuidado é todo esse protocolo que o COBE tem desenvolvido e toda a energia que está se gastando além do normal que a gente sabe de uniforme de equipamento de todo equipamento esportivo que precisa ser transportado o COBE também se envolve nesse processo desse translado desse material de acomodação de tudo que é o movimento olímpico cuidado tirar o atleta da vila para se alimentar num lugar exclusivo esse treinamento também num lugar exclusivo para os atletas não deixar os atletas dar modalidades coletivas na mesma posição de jogo ficarem juntos para evitar um possível contágio e aí atrapalhar o rendimento da prova então todos esses cuidados tem o nosso reconhecimento eu falo como atleta eu falo em nome dos atletas que nós estamos entendendo que todo mundo está andando pelo mesmo caminho para o mesmo objetivo sonhando junto com a gente sabe ministro eu vejo o senhor balançando a cabeça e quero demais agradecer o esforço que foi feito para colocar os atletas no plano nacional de vacinação porque de verdade a carreira do atleta como inspiração como motivação como exemplo ser atleta é além de materializar seu esforço numa medalha sabe ser exemplo de carreira correta de justiça de honestidade de esforço de disciplina de dedicação então são valores e princípios que o atleta tem que ter como exemplo como modelo para a sociedade carregar para a vida são coisas boas positivas e aí eu queria assim encerrar a minha fala reconhecendo esse esforço de todo esse bastidor sabe que está sendo feito eu quero dizer também abrir aspas aqui dizer que eu fui atleta busca atleta esse programa é extremamente importante para os atletas para carreiras de atleta né Mosia de verdade muitas vezes divisor de águas viu os atletas continuarem com a sua dedicação exclusiva e quando unem as forças esse projeto todo apoio que o Comitê Olímpico do Brasil dá para os atletas durante a carreira pós carreira e eu sou vítima disso até hoje eu posso dizer com muito zelo com muito carinho como é importante isso na vida da gente e aí dizer que assim esperem dos nossos atletas um grande espetáculo eles estão prontos todo mundo dedicado todo mundo preparado pronto de verdade para realizar o grande sonho da sua vida mas assim o sonho que é do atleta que é do dirigente que é do coordenador técnico que é do treinador que é do Comitê Olímpico do Brasil que é do Ministério que é de todo mundo que é de todo brasileiro a gente quer estar bem representado ali a gente vai ser muito bem representado então em nome de todos os atletas muito obrigada por todo esse esforço de todo esse movimento e dizer que a gente precisa continuar assim a gente precisa continuar pensando desse jeito valorizando esse segmento que é um segmento que tem um significado importantíssimo que o investimento no esporte é um investimento em muitas outras áreas como a gente já sabe saúde, educação, socialização segurança então paralelo à vida do atleta tem todo investimento nessa carreira de cunho social de política pública de verdade que vai ser bom para todo brasileiro então minha gente obrigado pelo momento pela oportunidade pela fala e por poder agradecer e estar sempre aqui à disposição como atleta como presidente da comissão de atletas do Comitê Olímpico do Brasil também sou membro da comissão nacional de atletas junto com o Mozia e aí estou aqui com o Felipe Carreiras aqui em Pernambuco sempre no ouvido dele pedindo sugerindo e aceitando e acatando algumas coisas mas de uma forma geral pelo movimento olímpico contem comigo contem com os atletas muito obrigada muito bem querida Iane e eu sempre aprendendo com você viu sempre aprendendo você também é profissional da educação física né Iane sou sim sou formada da educação física e hoje estou secretária executiva de esportes aqui em Recife também fiz o curso avançado de gestão esportiva no Instituto Olímpico do Brasil estou aí estou me virando estou buscando craque na gestão pública obrigado Iane passamos a palavra agora para o professor doutor Alberto Martins da Costa boa tarde presidente da comissão de esporte Felipe Carreira antes de mais nada eu gostaria aqui de trazer os cumprimentos do nosso presidente Israel Conrado que infelizmente não pôde estar presente mas traz os cumprimentos em seu nome gostaria de cumprimentar a todos os integrantes que fazem parte conosco nessa discussão ao nosso prezado presidente do Comitê Olímpico Paulo Vanderlei ao Bruno secretário nacional de alto rendimento ao amigo Mozias que nos está aí sempre dando apelo na Bolsa Atleta ao secretário à Iane enfim ao Bruno e todos os participantes gostaria de trazer aqui uma salvação especial presidente ao nosso ministro Marcelo Queiroga pois como profissional de educação física nesse momento testemunhar o depoimento de um ministro do Estado da Saúde da importância da atividade física e do esporte para a saúde para o excelentíssimo senhor ministro isso é um momento histórico não só pela palavra mas principalmente pela atitude pela ação então para nós da educação física é um depoimento extremamente importante e para nós é realmente um momento histórico e eu também preparei uma apresentação presidente mas acho que poderia falar mais rapidamente sobre dois temas extremamente importantes o primeiro tema exatamente é a importância do esporte para a saúde preventiva e o outro tema com relação ao protocolo da Delegação Paralímpica Brasileira e nada mais oportuno do que nesse momento aproveitar uma frase de Nelson Mandela que tudo parece impossível até acontecer esse é um momento em que essa frase se encaixa impossível uma pandemia pegar o planeta como pegou impossível a realização de uma Olimpíada e uma Paralimpíada e parecia distante que nós conseguíssemos ter um pouco mais de tranquilidade para que nossos atletas pudessem desenvolver o seu trabalho em Tóquio e venha aí essa ação de vacinação dos nossos atletas o Comitê Paralímpico Brasileiro através da sua estratégia do seu planejamento estratégico ele se preocupa prioritariamente com a qualidade de vida com a inserção social a utilização do esporte e da atividade física como um mecanismo de melhoria da qualidade de vida e de inserção social para isso presidente vários programas são desenvolvidos no Comitê Paralímpico a começar pela base pelo primeiro degrau que é a capacitação não se pode falar em atividade física em esporte para as pessoas com deficiência se nós não capacitarmos os nossos profissionais que atuam lá nas escolas os profissionais que atuam lá nos centros de habilitação e enfim várias outras então uma das grandes metas do Comitê Paralímpico Brasileiro é até 2024 nós capacitarmos 100 mil professores de educação física para propiciar as pessoas com deficiência o acesso a atividade física como qualidade de vida como saúde e como logicamente a inclusão social e assim vários outros programas a gente tem desenvolvido aqui no Comitê Paralímpico a Escola Paralímpica de Esporte que é um projeto para as crianças para começarem na idade correta a sua inserção no esporte nós temos aqui até março de 2020 quando iniciou a pandemia nós contávamos com 600 alunos só aqui no centro de treinamento e o outro aspecto presidente é os centros de referências do Comitê Paralímpico Brasileiro pelo país então é também nossa intenção que nós tenhamos pelo país pelo menos 27 centros de referência em cada um pelo menos um em cada estado um outro aspecto que mostra a importância para o Comitê Paralímpico do esporte para a saúde é o programa Movimentos que iniciou com a pandemia onde propiciou as pessoas que estavam em casa poder praticar através de uma plataforma atividade física na busca da sua reabilitação com relação aos protocolos presidente acho que com relação ao protocolo de Tóquio muito foi falado já pelo presidente Paulo Vanderlei que é o mesmo protocolo que se utiliza no Olímpico vai ser utilizado no Paralímpico ou seja todo aquele playbook de segurança proposto por Tóquio vai ser também utilizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro ou pelo Comitê Organizador dos Jogos Paralímpicos e logicamente para o Brasil nós devemos estamos fazendo e temos uma necessidade de sede um pouco mais fácil de cuidar ao invés das nove do Olímpico nós temos apenas uma sede que é Ramamacho que é uma das principais cidades onde tem o maior número de brasileiros no Japão que vão ser recebidos em casa então todos os cuidados e todos os protocolos estão sendo desenvolvidos aproveitando o manual do Comitê Organizador o protocolo proposto pela cidade de Ramamacho e também pelo Comitê Paralímpico Brasileiro então nós devemos ter para esse protocolo de viagem presidente devemos reunir a nossa delegação aqui no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro pelo menos cinco dias antes da viagem e onde serão também feitos os testes mas mais do que os testes presidente a grande preocupação nossa é com a conscientização é com a orientação de cada um dos nossos membros da delegação com os cuidados que há de ter para evitar o contágio então nós devemos aqui no CPD já fazer todos os testes necessários para que isso possa realmente minimizar a possibilidade de contágio tanto dos nossos atletas como de transmissão para outras pessoas e a vacina prezada excelentíssimo senhor ministro veio nesse momento por o ar de êxito essa todas e todo esse nosso protocolo porque essa é a grande segurança segurança que nós temos e nós temos claro e isso tem sido foi falado por vossa excelência hoje na sua fala às onze e meia e deixou bem claro para a população brasileira que não se está usurpando ou se colocando em prioridade os atletas em detrimento da população ao contrário nós acreditamos que não só a população vai ter a oportunidade de ter um número maior de vacina mas esses atletas olímpicos e paralímpicos que estarão tomando a vacina serão também senhor ministro os embaixadores para a população do quanto é importante tomar a vacina para a imunização de si próprio mas também a imunização de toda a população então mais uma vez eu agradeço todo o empenho todo o esforço feito por vossa excelência e por todos envolvidos nessa vacinação muito obrigado obrigado Alberto da Costa eu passo agora a palavra para o senhor Moziá Rodrigues todos me escutam? sim boa tarde boa tarde deputado Felipe Carreiras para mim uma felicidade estar aqui representando os atletas agradecer o convite da comissão cumprimentar deputado Júlio deputado Luiz são pessoas que estão sempre muito perto da gente perto do esporte batalhando pelo esporte dizer também que falar por último aqui um dos últimos é bom porque basta concordar praticamente já está tudo quase dito mas queria cumprimentar aqui em especial quando a gente tem medalhistas olímpicos aqui na mesa a Yane minha amiga cumprimentá-la é sempre bom estar contigo Bruno meu secretário Alberto professor Alberto uma fera que cada dia aprendo mais sobre o movimento paralímpico com vocês professor Paulo Vanderlei uma honra estar com o presidente aqui nessa audiência em especial um abraço um agradecimento muito especial ao ministro Marcel Queiroz não lembro de estar ou de acompanhar uma audiência pública na comissão de esporte com o ministro da saúde então sublinhar aqui o que disse o Alberto para a gente é muito legal ter o ministro da saúde junto com o esporte mais do que isso o anúncio de hoje traz uma segurança tremenda para as delegações para o atleta em especial o atleta que vai ser exemplo como o Alberto já falou para o atleta é muito complicado esse contexto todo batalhou muito posso usar o meu exemplo a minha modalidade eu vim da ginástica artística ginástica artística na minha época a gente tinha um dia uma competição de duas horas mais ou menos para definir quem ia ou não para a Olimpíada e passar por todo esse processo conseguir a vaga estar preparado já para a Olimpíada por uma infelicidade num momento como a gente está vendo hoje deixar de ir para os jogos por conta de ser contaminado de ter algum problema de saúde é para o plano ou para o sonho desse atleta um desastre eu diria então muito obrigado ministro por contribuir para o sonho olímpico e para o sonho paralímpico então é com certeza um ponto muito importante que vai trazer e uma palavra que eu escutei de vários que já falaram hoje segurança então o atleta ele precisa de vários pilares para conseguir render o seu 100% representar bem o nosso país lembrando que a delegação brasileira é o Brasil representado então quanto mais segurança melhor preparada se essa delegação estiver melhor estou aqui hoje com o presidente da comissão nacional de atletas que é um órgão ministro um colegiado de assessoramento do ministro da cidadania e do secretário especial do esporte ele é composto hoje por 19 membros de 12 modalidades diferentes modalidades olímpicas paralímpicas e não olímpicas também é essa diversidade que dá para assinar a possibilidade de fazer essa interface com a política pública e com o seu ator principal que são os atletas a gente tem conversado a CNA muito próximo com o poder executivo e a gente já se reuniu também com o poder legislativo mais de uma vez sempre com essa perspectiva de aproximar o mundo esportivo das políticas públicas então participar da formulação delas da implementação e quem sabe contribuir para a avaliação de todas essas políticas a gente tem acompanhado também discutido protocolos que são publicados pelo comitê organizador de Tóquio pelos comitês olímpico e paralímpico chegada antecipada testagem periódica limitação de deslocamento o Paulo Vandeleide tacou que pô ir para uma Olimpíada né e uma das características da Olimpíada é que a cidade ela vive né aquele momento e tem que ficar na vila tudo isso tem que ser muito bem preparado e o atleta tem que estar com suporte muito bacana eu acho para conseguir manter esse foco e pelo que a gente está acompanhando né tudo isso me parece que está sendo pensado e preparado né para o atleta conseguir render o seu o seu cem por cento né eu lembro ainda em 2020 né o COB e o CPB publicaram já é guias né e documentos para preparação retorno às atividades com foco no treino é protocolos de como retornar ainda tudo muito incerto né planejar nesse momento é muito complicado então é privilegiar a saúde né mais uma vez e a segurança eu acho que é é a principal considerando que são aspectos que não são negociáveis eu diria assim nesse contexto todo então é escutá-los todos hoje está contribuindo para a gente ter um pouco mais de certeza também que isso tudo está sendo feito e que o atleta está sendo priorizado né o ator principal está sendo priorizado mais uma vez só para salientar né a vacinação muito importante traz a segurança perder vaga como eu já falei seria terrível né numa situação como essa e assim pensando nos Jogos Olímpicos no Jogos Paralímpicos na participação no Brasil no contexto todo mais do que nunca os Jogos Olímpicos vão servir imagino eu como celebração né celebração de nações dos povos a Olimpíada tem isso muito forte né de unir essas nações em torno de objetivo comum então o objetivo hoje naturalmente é que a sociedade consiga né dentro do possível dentro do menor prazo possível também retomar a sua a sua normalidade eu vi uma frase esses tempos não sei de quem é mas que falava assim ninguém vai estar vai estar seguro nessa pandemia até que todos estejam né então esse passo dado hoje é certamente fundamental para que isso aconteça mais uma vez aqui só colocar a CNA a Comissão de Atletas à disposição do CPB do COBE de todos da Comissão de Esportes da Câmara ministro inclusive do Ministério da Saúde precisando e querendo conversar com atletas a Comissão Nacional é o caminho que tem tranquilamente possibilidade de fazer essa interface tá bom um abraço a todos e obrigado muito obrigado pela presença pelas considerações moziar agora finalizadas as apresentações abrimos abrimos o espaço para os debates nós temos aqui inscrito o deputado Joaquim Passarinho o deputado Elias Vaz o deputado Ricardo Silva o deputado Zé Neto antes esta presidência fará duas perguntas eu tenho outras e depois abrirei para os colegas parlamentares fazerem as perguntas aos participantes desta audiência pública ministro vossa excelência a maior autoridade pública de saúde do nosso país existem muitos questionamentos em relação aos profissionais de educação física seja de Pernambuco seja de vários recantos do nosso Brasil uma das atribuições desta comissão é valorizar os profissionais de educação física a resolução número 287 de 8 de outubro de 1998 do Conselho Nacional de Saúde reconhece como profissional de saúde de nível superior os profissionais de educação física no plano nacional de imunização de acordo com o plano nacional consideram-se trabalhadores de saúde a serem vacinados na campanha os profissionais de saúde que são representados em 14 categorias conforme resolução número 287 de 8 de outubro de 1998 entre eles estão assistentes sociais enfermeiros fisioterapeutas médicos nutricionistas e profissionais de educação física entre outros eu pergunto ministro o senhor tem conhecimento do ofício circular número 57 barra 2021 datado no dia 12 de março de 2021 pelo secretário nacional de vigilância sanitária o senhor Arnaldo Corrêa de Medeiros o senhor tem conhecimento ministro eu não eu não conheço esse esse ofício mas o doutor Arnaldo está aqui conosco e ele pode trazer esclarecimentos acerca desse ofício bem como a coordenadora do programa nacional de imunizações a enfermeira Franciello Fontana doutor Arnaldo está aqui e pode nos ajudar antes de passar para o Arnaldo eu perguntaria a vossa excelência dado as informações do conselho nacional de saúde o senhor considera profissional de educação física profissional de saúde ministro sim com certeza profissional da educação física é um profissional de saúde conforme eu aqui já me manifestei de forma reiterada eu vou ler aqui algumas informações ministro o senhor tem demonstrado ser um ministro mais equilibrado e respeitado a ciência em relação a outros que passaram no governo fazendo com que o Brasil estivesse aí com uma série de restrições a nível mundial e inclusive passando vergonha em relação a o tratamento ao enfrentamento à pandemia quem diz isso não sou eu são várias nações que barram inclusive brasileiros a OMS nunca tão falada e com tantas recomendações no século recomenda 300 minutos de atividade física semanal são novas diretrizes da OMS publicada no final de novembro sobre atividade física que de acordo com a OMS reduz o risco de mortalidade por doença cardiovascular hipertensão diabetes além de trazer benefícios para a saúde mental e saúde cognitiva pesquisas em um estudo feito da fundação de amparo a pesquisa de São Paulo a FAPESP mostrou que números de internações por covid é 34% menor entre as pessoas que praticam atividade física estudo feito por cardiologistas do instituto cardiovascular do hospital clínico de São Carlos de Madrid vossa excelência é cardiologista mostrou que a atividade física aumenta em até oito vezes as chances de sobrevivência em comparação com pessoas sedentárias um estudo desenvolvido pela universidade estadual paulista UNESP querido deputado Ricardo Silva deputado por São Paulo sugere que o hormônio irisina liberado pelos músculos durante a atividade física pode ter efeito terapêutico em caso de covid-19 pesquisadores da UFPE publicam artigo com estudos que demonstram que exercício físico de forma aguda ou crônica atua como agente imonomodulador ou seja ele age equilibrando as respostas das células imune contra invasores como o vírus do covid minimizando os sintomas eu poderia ler aqui uma série de outras reportagens colocando sempre com evidência deputado Elias Vaz a ciência diante desse cenário eu queria dizer a vossa excelência da importância o senhor reconhecendo como profissional de educação física como profissional de saúde dizer que o ofício circular número 57 ele simplesmente ele informa que trabalhadores de educação física profissionais de educação física trabalhando em academias de ginástica em clubes eles são serviços de interesse à saúde e não estão no plano nacional de prioridade de imunização é isso que diz o ofício que o senhor Arnaldo pode comunicar ao senhor e eu queria diante de tudo que foi dito a nível de ciência tudo que foi colocado aqui que eu estou apenas traduzindo o sentimento dos conselhos regionais de educação física do conselho federal de educação física vossa excelência reconhece que o profissional de educação física é um profissional de saúde para saber se este ofício número 57 pode ser revisto porque há milhares de profissionais de educação física no Brasil que não estão sendo vacinados e culpando prefeito e governador onde na verdade eles temem fugirem a determinação deste ofício e serem penalizados pelo ministério público eu queria ouvir o que vossa excelência tem a dizer em relação a isso se poderá diante do reconhecimento do senhor rever esse ofício número 57 é uma oportunidade para que a coordenação do PNI e a secretaria de vigilância e saúde possa esclarecer para vossa excelência e para todos que nos assistem hoje primeiro eu ratifico todos esses benefícios que o senhor aqui faz alusão à prática de atividade física e isso eu já reiterei na minha própria fala é uma prioridade eu como cardiologista eu sou um conhecedor do benefício da atividade física e acho que tem que existir realmente um estímulo muito forte à atividade física no Brasil agora em relação à questão do programa nacional de imunização o programa operacional o chamado plano nacional de operacionalização da imunização ele foi elaborado em outubro de 2020 e essa esse plano não foi uma elaboração única do ministério da saúde foi pactuado na tripartite entre a união e os entes subnacionais com a representação das suas entidades como por exemplo o Conais e o Conasem então todos aqueles critérios que ali foram postos foram discutidos amplamente e essa ação precedeu a própria campanha de imunização contra a Covid-19 é claro que o nosso objetivo é vacinar o mais rápido possível a população brasileira não só aquela população alvo do PNI cerca de 78 milhões de brasileiros mas todos aqueles que tem acima de 18 anos e com isso por fim a pandemia da Covid-19 eu vou pedir que o Arnaldo que é o secretário de Vigilância e Saúde foi ele o autor do ofício para que ele explique a vossa excelência qual é qual foi o mérito desse ofício e se isso se deu somente com os profissionais de educação física ou com os demais profissionais de saúde Arnaldo bom dia tá ligado boa tarde boa tarde ministro boa tarde senhores deputados é um prazer muito grande participar desta audiência e deputado como bem falou o ministro nós preparamos um plano de operacionalização da vacinação para a Covid-19 quando na verdade não havia ainda no mundo nenhuma vacina autorizada para sua utilização é óbvio que os critérios de priorização dos grupos que foram estabelecidos para o plano de operacionalização da vacinação foi estabelecidos através de uma câmera técnica na qual estavam presentes mais de 140 especialistas brasileiros pactuado na gestão tripartite como disse o ministro em que a gente tinha como grande objetivo dois grandes pontos associados nessa questão o primeiro ponto era de vacinar para garantir uma imunidade mas fundamentalmente que a vacina pudesse impedir progressão de doença quando a gente avaliasse tanto nos pacientes mais susceptíveis do ponto de vista epidemiológico como também da alta capacidade de infecção de contato que possa ter daqueles profissionais que pudessem ter contatos com os pacientes infectados mas sujeitos a maior probabilidade de infecção foi nesse sentido que fizemos a priorização dos diversos grupos em que posteriormente foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal que garantiu a ordenação desses grupos prioritários não há de se falar não há dúvidas sobre a capacidade sobre a importância dos profissionais de educação física e a sua importância e a importância da atividade física na prevenção das doenças cardiovasculares nas prevenções da obesidade na prevenção de inúmeras outras doenças associadas nas doenças respiratórias e assim como por diante pelo óbvio os profissionais os trabalhadores da saúde que foram priorizados no primeiro momento da campanha de vacinação foram aqueles trabalhadores da saúde que estavam por assim dizer na linha de frente e aí dos que estavam na linha de frente nos hospitais nas UTIs nas UTIs de Covid nas enfermarias de Covid nos transportes dos pacientes de Covid nas ambulâncias e assim por diante nós não fazíamos distinção de qual profissional que estava qual trabalhador profissional que estava nessa linha de frente que podia ser o médico o farmacêutico o motorista da ambulância o educador físico que estivesse trabalhando diretamente com os com os pacientes Covid e foi nesse sentido que a campanha de vacinação que a campanha de vacinação começou e foi nesse sentido que nós entendemos que devido a disponibilidade e a priorização desses grupos pelo óbvio não apenas ficou de fora os profissionais por exemplo da educação física de academias ou de personal trainers ou assim por diante pelo óbvio ficou fora médicos até hoje tem inúmeros médicos que não foram vacinados assim pelo óbvio também como nós temos inúmeros nutricionistas farmacêuticos que não foram vacinados ainda né por quê? porque efetivamente foi dada uma prioridade com relação a esses a esses trabalhadores da saúde pelo óbvio que nós entendemos da importância que existe os trabalhadores da saúde como um todo pelo óbvio que entendemos especificamente agora da grande relevância que tem todos os profissionais educadores físicos né para a saúde pública brasileira e havendo sim disponibilidade de vacinas nós iremos a chegar ao ponto de vacinar toda a população brasileira obrigado ministro Arnaldo obrigado mais algum esclarecimento deputado sobre esse aspecto eu quero só que o senhor tome consciência de algumas coisas que estão acontecendo ministro acho que tem muito assunto para o senhor que está assumir há pouco tempo a pasta e eu Arnaldo também porque existem questionamentos por gestores públicos de saúde no Brasil em relação a este ofício circular número 57 tá ministro e Arnaldo por exemplo um profissional de educação física que trabalha em uma secretaria municipal de saúde que tem o programa criado em 2006 academia da saúde em alguns locais considerada academia da cidade esses profissionais estão sendo vacinados e eles ministram aulas de educação física em locais públicos porque esses estão sendo vacinados e os profissionais que trabalham em academias e clubes ministrando aulas de educação física com todos os benefícios e recomendações da Organização Mundial de Saúde e universidades que estão prescrevendo estão indicando melhor a imunidade melhor a saúde mental se diante desse cenário eu queria aqui fazer um apelo de forma muito objetiva ministro vossa excelência tem muita coisa para cuidar os parlamentares aqui todos que estão participando se há possibilidade de ser revisto esse ofício e que outros profissionais que atuam no bem-estar e repito na saúde preventiva se pode ser revisto ministro deputado como eu falei essas decisões são tomadas no âmbito do PNI eu acho que é um pleito que tem justiça que vem aí encabeçado por vossa excelência que preside a nossa comissão do esporte de tal maneira que eu já aqui nem é necessário o senhor encaminhar mas se quiser fazer formalmente por gentileza me encaminhe essa solicitação que eu vou remetê-la para o o PNI para que esse tema seja discutido porque realmente é um tema relevante que precisa ser avaliado pelo PNI e na comissão intergestora tripartite do PNI se tomar uma decisão e essa decisão será comunicada a vossa excelência o nosso esforço é conseguir mais doses de vacina e aí conseguindo mais doses de vacina todas essas necessidades elas serão contempladas hoje mesmo nós assinamos ontem nós assinamos com a Pfizer a mídia já noticiou mas eu tenho a satisfação de informar essa doutra comissão que contratamos mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer e essas 100 milhões de doses estarão disponíveis ainda em 2021 30 milhões de doses já em setembro e as demais até dezembro então creio que nós pudemos com esse reforço dessas 100 milhões de doses de Pfizer tem uma expectativa real que a população brasileira vacinável ela esteja vacinada até o final do ano o que resolveria todas essas questões que são muito justas aqui no Ministério da Saúde por exemplo os nossos servidores eles ainda não foram vacinados e é um anseio de todos eu acho que essas demandas são muito justas e é por isso que nós trabalhamos para conseguir mais doses há um cenário de dificuldade de doses no mundo inteiro não é só aqui no Brasil estamos trabalhando firme não só para que os nossos dois parques industriais possam produzir vacinas com mais eficiência eles já são eficientes tem capacidade de produzir um milhão de doses por dia há dificuldades com IFA mas a nossa diplomacia o Ministério das Relações Exteriores tem trabalhado fortemente em parceria comigo eu tenho me reunido hoje eu me reuni com o embaixador do Reino Unido o embaixador Peter Wilson na sexta-feira com o embaixador Ian Guamink e tem sido a tônica aqui no Ministério é conseguir mais doses de vacina e aí resolve não só a questão dos profissionais de educação física como todos os outros que tem o direito de receber a imunização contra a Covid-19 enfrentamos outros problemas como os senhores sabem nós tivemos um evento adverso com uma gestante que foi imunizada com a vacina da AstraZeneca e estamos todos muito atentos a todos esses aspectos relacionados com a imunização da população brasileira muito bem senhor ministro nós vamos oficiar aqui esse pleito a gente fica feliz eu acho que não só esta comissão e a presidência mas também toda a comunidade que milita na área de atividade física os profissionais de educação física os estabelecimentos os clubes e a gente espera que o senhor possa patrocinar digamos assim essa reunião provocar para que na minha visão seja feita justiça porque ainda há essa grande grita por parte desse setor desses profissionais aos chefes dos executivos municipais e estaduais eu queria agora fazer uma outra pergunta antes de passar para os colegas parlamentares nós vivemos numa numa situação no mundo em especial no Brasil da ausência de políticas públicas voltadas para atividade física como saúde preventiva eu vou dizer que é praticamente ausente ao final de alguns dados que eu vou passar aqui para a vossa excelência para todos que estão participando desta audiência pública segundo dados da Organização Mundial de Saúde repito nunca tão falada neste século doenças relacionadas ao sedentarismo matam matam 300 mil pessoas por ano somente no Brasil senhor ministro no mundo são aproximadamente 3 milhões de mortes a cada ano em decorrência do sedentarismo nós teremos cerca de um milhão de mortos se continuar com os dados atuais em 3 anos no Brasil cerca de 3 de 1 milhão de brasileiros irão morrer por sedentarismo segundo a Organização Mundial da Saúde o Brasil está acima do peso um percentual da população acima de 20 anos é considerada obesa mais que dobrou nos últimos 16 anos aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística repito o percentual da população acima de 20 anos considerada obesa mais do que dobrou nos últimos 16 anos segundo o IBGE 60,3% da população com mais de 18 anos apresenta excesso de peso e 25% de obesidade uma pesquisa da Diet Health Under Covid-19 realizada em 30 países revelou que os brasileiros foram os que ganharam mais peso na pandemia entre os que participaram da pesquisa 52% dizem ter engordado fazendo uma pesquisa ministro o governo brasileiro investe por ano mais de 100 bilhões de reais no sistema único de saúde no SUS observando o que o ministério vai investir neste ano em política pública de atividade física voltada para a saúde preventiva vai investir 49 milhões de reais um orçamento menor do que em 2020 que foi de 54 milhões uma redução de 6 milhões de reais isso representa aproximadamente em relação ao investimento do ministério da saúde em 0,029% do seu orçamento em atividade física como saúde preventiva dito isso o senhor considera esses investimentos uma política pública correta e inteligente ministro porque eu imagino que nós temos um sistema público de saúde reativo a OMS diz querido presidente do comitê olímpico brasileiro Paulo Vanderlei que cada real investido Iane Marx profissional da educação física em atividade física economizam quatro nos hospitais públicos deputado Elias Weiss ou seja eu imagino que alguma coisa está errada que precisa ser corrigida por favor ministro sem dúvida deputado essa questão do incentivo a prática da atividade física é inquestionável eu aqui na minha manifestação inicial já abordei acerca da custa e efetividade desse tipo de investimento é claro que o nosso sistema de saúde ele tem uma série de vicissitudes uma delas é o subfinanciamento o senhor é conhecedor das peculiaridades que nós temos esse ano em função de questões fiscais que não são só desse ano elas são herdadas de governos anteriores e o governo ele desde 2019 é evidente que eu não estava ainda no comando da pasta ele já sinalizou em relação a prioridade a atenção primária e quando nós falamos em atenção primária a saúde a gente está falando em incentivo a prática de atividades físicas claro que esse valor aí é um valor irrisório que ele precisa ser ampliado no Ministério da Saúde nós recebemos demandas diárias muitas vezes é relacionado a questão de média e alta complexidade e que nós precisamos procurar de alguma maneira tornar essa relação menos assimétrica e investir mais na atenção primária que é onde justamente começa a atenção à saúde é logo a mais quando terminarmos aqui essa audiência nós estaremos no Palácio do Planalto é lançando uma portaria da Secretaria de Atenção Primária onde serão alocados é aproximadamente um bilhão de reais para a atenção primária e para programas que lidam por exemplo com a questão é da má nutrição e aí está incluído é a obesidade e as secretarias municipais de saúde elas podem sim alocar recursos para a prática de atividade física não só em relação à questão da obesidade mas também a questão dos idosos nós sabemos que hoje vivemos uma transição demográfica no Brasil isso é um ponto positivo decorre de acertos de políticas públicas redução da mortalidade infantil aumento da expectativa de vida e nós sabemos que o envelhecimento saudável ele também passa pela prática de atividade física nesses recursos que serão alocados nessas portarias podem haver alocação de recursos por parte do gestor municipal que os municípios como o senhor sabe eles têm gestão plena para o incentivo à atividade física sem contar que a maior parte dos recursos são destinados ao programa Previnas então já há uma sinalização não é ainda o que nós desejamos nós desejamos que haja mais recursos alocados para a atenção primária isso inclui a prática de atividade física que pode em um futuro trazer um cenário melhor para o nosso sistema de saúde para a nossa nação como um todo nós sabemos que a prática de atividade física como eu disse está relacionada ao bem-estar físico psíquico social e é importantíssimo que haja um direcionamento um incentivo claro para a prática de atividade física o combate ao sedentarismo e isso precisa ser feito com recursos não só recursos federais mas também recursos de estados e de municípios até porque há a obrigação de estados e municípios alocarem parte dos seus orçamentos em saúde e não só a saúde pública também a saúde suplementar a saúde suplementar é pungente nós temos 48 milhões de beneficiários da saúde suplementar no Brasil receitas de contraprestação da ordem de 243 bilhões de reais e assim nesse contexto assistencial na saúde suplementar é a necessidade de se investir mais em atenção primária até para o próprio benefício das operadoras de saúde e para os beneficiários eu acho que essa reunião essa audiência pública ela é muito boa porque ela deixa muito bem deixa claro para a sociedade brasileira como um todo as necessidades de investimento na atenção primária e no incentivo a a prática de atividade física os nossos atletas olímpicos eles são exemplo eloquente do benefício da atividade física e eles servem como pessoas que estimulam a prática dessas atividades físicas eu diria que são embaixadores da prática da atividade física e da vida saudável o ministério da saúde que não é a única área governamental que está relacionada a prática da prática de atividade física se associa ao ministério da cidadania a secretaria de esportes a secretaria de esportes de alto desempenho para conseguirmos mobilizar a sociedade brasileira no sentido de aumentar a prática de atividade física entre todos os brasileiros como política pública inclusive muito bem ministro eu acho que está bem claro quando eu falei da ausência de uma política pública de atividade física da promoção de atividade física como saúde preventiva na medida que o orçamento do ministério da saúde a não ser que vossa excelência contraria a informação que eu estou dando é de 0,029 do orçamento do ministério o presidente da república o senhor falou que é um profissional de educação física conhecimento de todo brasileiro ele sempre fala muito sobre isso e ministro o senhor está há pouco tempo na pasta mas para a gente combater esse malefício que é o sedentarismo que mata mais do que o cigarro isso tem que ter decisão política desde o chefe de estado a vossa excelência que é a maior autoridade de saúde pública do Brasil e eu espero torço a sua equipe que se fez presente em uma outra audiência pública nos fez esse pleito através desta comissão para que o orçamento não seja reduzido porque está reduzido ou seja hoje não há política pública no nosso Brasil da promoção de atividade física como promoção da saúde eu agora passo deputado eu poderia fazer uma intervenção pois não ministro nos anos 90 nós enfrentamos o tabagismo com políticas públicas muito bem sucedidas e o Brasil conseguiu reduzir o tabagismo no entanto a mortalidade por doenças crônicas degenerativas não reduziu e qual a razão disso uma delas é o sedentarismo a obesidade o diabetes a hipertensão arterial e a prática de atividade física é sim a resposta para parte desses problemas então eu aqui já assumo um compromisso com vossa excelência que preside a comissão de esportes de ser mais um a trabalhar no sentido de ampliarmos o investimento de políticas públicas voltadas a prática de atividade física muito bem ministro na atividade física a gente tem que praticar na política a gente tem que traduzir o que é dito tem que praticar para que seja realmente exercido faça acontecer e mude a nossa política pública de saúde preventiva no Brasil eu passo agora a palavra para o deputado Joaquim Passarinho não se encontra eu passo a palavra agora para o próximo inscrito o deputado Elias Vaz que nos honra com a sua presença aqui na comissão presidente Felipe Carreiras deputado eu quero inicialmente parabenizar vossa excelência pela iniciativa e parabenizá-lo duplamente parabenizá-lo por trazer esse tema aqui hoje para essa discussão tão importante e já pelo resultado dessa iniciativa nós já fomos aí tivemos surpreendidos com o anúncio da vacinação com certeza da nossa equipe aí que vai às Olimpíadas com certeza é efeito da boa provocação desse debate aqui hoje que vossa excelência teve iniciativa então parabéns eu quero também parabenizar né aqueles que fizeram aqui a intervenção do comitê olímpico brasileiro de toda a equipe que está trabalhando nesse sentido que mostraram aqui presidente Felipe Carreiras que não são negacionistas né que estão tomando todo cuidado né com a nossa nossos queridos atletas né para que a gente realmente possa fazer uma participação importante mas também preservando a saúde desses atletas né eu digo que não são negacionistas porque infelizmente nós temos um presidente da república que é irresponsável que não passa uma semana sem provocar né aglomerações que não passa uma semana sem aparecer em público sem máscara é um negócio absurdo né quer dizer é uma é uma agressão eu fico assim pensando o constrangimento que o ministro Queiroga deve ter né de ter um presidente da república com esse tipo de comportamento mas eu quero aqui agora fazer num uma pergunta ao ministro Queiroga porque quando a gente está discutindo o problema do esporte de uma forma geral presidente nós temos uma situação que a gente sabe que assim como todo o entretenimento né está sendo muito prejudicado por esse momento né porque todo tem toda uma parte de esportes aí que envolve públicos né e a gente sabe que isso só vai se resolver quando tiver a vacinação né então isso não adianta a gente querer qualquer tipo de paliativo porque isso vem prejudicando sim a atividade esportiva principalmente a profissional né no nosso país e eu quero fazer uma pergunta sobre a questão da vacinação eu tenho duas questões que eu queria perguntar porque toda hora está falando uma uma situação assim se de o ministério anuncia né de uma determinada quantidade de vacinas e depois desfaz depois reduz quero saber do ministro agora efetivamente porque ele anunciou aqui que nós teríamos aí mais cem milhões de vacinas da Pfizer a partir de setembro o problema é que está morrendo gente é hoje o problema é que todo dia passa um dia está morrendo mais de duas mil pessoas por dia essa é uma situação concreta então eu quero fazer uma pergunta agora pra pra maio qual é a previsão pra maio qual é a previsão pra junho e julho de vacinas efetivas que o ministério tem pra gente dizer aqui pro país e segundo eu quero fazer uma outra pergunta pra concluir se o governo está negociando alguma outra vacina né com alguma outra das que já foram contratadas algum outro tipo de vacina porque tem outras no mundo aí pra que seja efetivamente disponibilizada mais rápido possível para o povo brasileiro muito bem deputado Elias Vaz companheiro de bancada ministro vossa excelência está com a palavra deputado obrigado pela pergunta é uma pergunta importante apesar de não ser diretamente relacionado com o tema da audiência mas o povo brasileiro quer saber o ministério da saúde tem atualizado semanalmente todo o cronograma de vacinação é o as vacinas brasileiras a maior parte delas elas são produzidas no instituto butantã e na fundação oswaldo cruz a partir de ifa é que vem do exterior e há questões relacionadas a chegada desse ifa aqui questões logísticas é questões de desembaraço aduaneiro questões logísticas das próprias indústrias que podem fazer com que a previsão que foi anunciada ela seja modificada mas mesmo assim o Brasil já é o quinto país que mais distribui doses de vacinas no mundo e isso já se reflete na redução da curva de óbitos hoje nós vivemos um ambiente epidemiológico ainda pressionado ainda com muitos óbitos mas é um ambiente bem melhor do que no dia que nós assumimos o ministério quando nós tínhamos além da questão das vacinas outros problemas muito sérios espreitando na nossa assistência à saúde como por exemplo o kit de intubação oxigênio e isso foi paulatinamente saindo da nossa agenda embora que esteja ainda na nossa alça de mira em função da nossa campanha de vacinação que já já progride né progride ainda numa velocidade aquém do que nós desejamos mas nós já vacinamos a população acima de 65 anos acima de 60 anos nós já vacinamos com as duas doses isso já se reflete em redução de óbitos nessa faixa etária agora para o mês de maio nós temos asseguradas eu vou eu estou sem aqui os dados completos eu vou pedir a Francielle que é a coordenadora do PNI para ela atualizar em relação ao quantitativo de vacinas já acertados para o mês de maio para o mês de junho e para o mês de julho claro que como eu falei isso é condicionado as entregas dessas vacinas ao Ministério da Saúde assim que o Ministério da Saúde recebe as vacinas ele repassa imediatamente para estados e municípios esse reforço para o segundo semestre garante que nós teremos a nossa população vacinada até o final do ano porque só com Pfizer nós temos 200 milhões de doses contratadas é um volume suficiente para vacinar boa parte da população brasileira Francielle por favor boa tarde a todos boa tarde ministro então nesse mês de maio nós temos um quantitativo em torno de 31 milhões de doses nós já encaminhamos agora na semana anterior que já está chegando nos estados 3.9 milhões de doses do consórcio COVAX é uma vacina vacina da AstraZeneca que vem pelo consórcio COVAX que é o mecanismo de acesso equitativo às vacinas encaminhamos também 1 milhão de doses do Instituto Butantan e 1,1 milhão de doses da Pfizer lembrando que a vacina da Pfizer ela está direcionada para as capitais nesse momento por causa das questões logísticas agora nós estamos fazendo mais um novo envio nesse momento vai sair mais uma pauta de distribuição nessa pauta de distribuição estão indo quantitativos tanto da Fiocruz quanto do Butantan em relação ao Butantan nós temos um quantitativo de 2 milhões e em relação a Fiocruz nós temos um quantitativo em torno de 3 milhões esses cronogramas eles podem alterar conforme a disponibilidade do produto mas nós temos ainda 2 milhões até o final da primeira quinzena do Butantan e ao todo da Fiocruz no mês de maio a gente fecha em 20.5 milhões então chega para maio em torno de 31 milhões que é o que eu coloquei para vocês em junho tem uma previsão também de 53 milhões esses são dados que estão trabalhados já no site publicado está publicado oficialmente e aí no terceiro trimestre quarto trimestre nós ainda estamos trabalhando com os cronogramas então nós temos quantitativos importantes no terceiro e quarto trimestre mas ainda vão ser divididos entre julho agosto setembro outubro novembro e dezembro tentando antecipar o máximo de quantitativos para o terceiro trimestre temos aí um novo contrato em fase de assinatura com a Pfizer para mais 100 milhões de doses foi já assinado o ministro está me atualizando já assinado para mais 100 milhões de doses então a gente tem aí um quantitativo de 200 milhões a Pfizer tem uma logística um pouco complexa foi parece que submetendo conforme informações parece que está submetendo ao FDA para verificar um estudo de estabilidade para ter possibilidade de 30 dias na temperatura de 2 a 8 e isso nos ajuda bastante na ampliação e na capilaridade da vacinação em relação a esta vacina que vem apresentando resultados importantes então o que eu tinha em relação a atualização era isso ministro muito obrigada a todos além disso deputado nós tratamos com a Janssen que é da Janssen a possibilidade de antecipação de doses nós adquirimos 30 milhões 38 milhões de doses junto a a Janssen há um contrato com Covaxin que é uma vacina indiana produzida pelo laboratório Barato Biontech que ainda carece de aprovação pela Anvisa bem como Sputnik que também tem problemas regulatórios na Anvisa mas se essas vacinas forem aprovadas elas podem entrar no nosso programa nacional de imunização vacinas da Sinopharm que é outra vacina chinesa que ganhou o aval da ONU também pode ser consideradas e tudo isso é motivo de negociação com o Ministério da Saúde então estamos atentos para procurar ofertar vacinas com um maior volume para que a capacidade do programa nacional de imunização ela seja atendida que é vacinar 2 milhões e 400 mil brasileiros todos os dias não conseguimos essa meta porque as doses ainda não são suficientes mas já estamos avançando em relação a vacinação e os dados os resultados eles são patentes é só verificar a redução dos óbitos muito bem ministro deputado ali é o seguinte não eu só talvez um esclarecimento ministro é o seguinte porque o senhor citou várias possibilidades mas eu queria saber no tempo né dessas que o senhor citou tem alguma possibilidade né o ministério está se esforçando por exemplo eh e conseguir vacinas ainda por exemplo até julho né porque é muito importante essa questão do tempo pra nós é importante né porque significa vida então eu gostaria de saber se tem alguma possibilidade aí tá sendo negociado seja essas que já tem contrato eh que já seria pra entregar no final do ano ou seja uma nova vacina que ainda não tá se fornecendo ainda pro país que seria negociada agora para esses próximos três meses as vacinas que estamos negociando são essas a preferência para as que já tem registro na Anvisa pra não criar uma expectativa falsa a Francielle já falou aqui no mês de junho tem um um volume de vacinas muito importante todo de 50 milhões né Francielle então 50 milhões de vacinas se recebemos tudo que está eh tratado eh teremos um reforço importante na nossa campanha de vacinação é isso que eu tinha a dizer eh deputado Felipe Carreiras eh conforme a nossa assessoria parlamentar deve ter tratado com vossa excelência eh eu tenho um compromisso agora no Palácio do Planalto às 16 horas que é com anúncio da da portaria eh que aloca recursos para atenção primária então se vossa excelência eh me liberar eu deixaria aqui a nossa assessoria tá aqui o secretário de atenção primária eh tá a Juliana tá o Arnaldo todos os nossos assessores para prestar eh esclarecimentos que os senhores precisarem e eu me disponibilizo pra responder pessoalmente eh enfim da forma que for mais adequada ministro de acordo com a assessoria do senhor foi informado que o senhor poderia ficar até as 16h10 então nós temos alguns colegas deputados que estão aqui desde o início da reunião desde as 14h que a sua agenda seria 16h30 caso o senhor 16h10 16h10 nós vamos honrar e eu vou pedir aos colegas deputados que sejam bem objetivos eu queria só a nossa assessoria técnica aqui ministro e Arnaldo eu queria só ter aqui a segurança que o ofício número 57 circular ele foi validado ele não foi um ofício que simplesmente foi uma decisão do ministério da saúde o secretário Arnaldo afirma que foi uma decisão dos conselhos nacionais sejam de secretários de saúde do estado secretários municipais de saúde do CONASAS do CONACENS e do COSENS seria isso ministro e secretário deputado veja bem o que eu falei que foi pactuado foi a programação do nosso plano de operacionalização da vacinação né esse plano de operacionalização isso foi pactuado em gestão tripartite o plano como um todo né de forma bem objetiva o ofício do 12 de maço e pelo óbvio e pelo óbvio né as decisões tomadas são tomadas na sequência mas o que foi pactuado foi o plano nacional de operacionalização ok com a palavra agora o deputado Ricardo Silva senhor presidente deputado Felipe Carreiras primeiro dizer deputado da honra de estar ao seu lado nessa audiência para ouvir o excelentíssimo ministro da saúde dizer que o deputado Felipe Carreiras é um deputado completo é um deputado que fiscaliza que tem posição de independência e mostra nessa audiência pública que veio com trabalho técnico qualificado então é espelho para os seus colegas deputados aqui da nossa Câmara Federal parabéns deputado Felipe muito nos honra tê-lo como colega de bancada ministro de forma objetiva eu tenho duas perguntas a fazer para vossa excelência uma diz respeito a área da saúde dos profissionais da educação física a outra eu vou fugir um pouquinho mas eu vou pedir a sua atenção porque é muito importante é um tema que diz respeito também a categoria que represento eu começo pela preocupação com as nossas academias o senhor disse nessa audiência pública que o senhor considera os profissionais da educação física como integrantes da nossa saúde e nós sabemos que a saúde é essencial deputado Felipe Carreras trouxe estudos com os quais o senhor concordou de que a educação física inclusive ajuda a pessoa não ter um desenvolvimento grave do covid quando acometido diante dessas informações e com a concordância expressa de vossa excelência estamos numa época de turbulência eu sou do estado de São Paulo no estado de São Paulo agora estamos numa fase de transição em que as academias foram abertas para atividade física que na minha ótica deputado Felipe Carreras e na de vossa excelência também é serviço que não tem que parar em momento algum momento algum mesmo na fase mais séria da pandemia é aí que nós temos que estimular atividade física então gostaria de saber por parte de vossa excelência se há como ministério trazer um regramento geral para que nós não tenhamos mais o fechamento de academias do pessoal que atua no ramo da educação física então essa é a primeira pergunta e a preocupação diante da instabilidade que passa o nosso Brasil segunda pergunta ministro rapidamente eu não poderia deixar de fazer as forças de segurança foram vacinadas vacinação por exemplo para policiais militares policiais civis policiais federais agentes do detran militares do corpo de bombeiros forças que apoiam o decreto de medidas restritivas só que o ministério esqueceu de uma força de segurança que é braço da justiça que são os oficiais da justiça que inclusive exercem poder de polícia por exemplo no caso alguma na atuação por exemplo de um delegado de polícia que tem que ser vacinado ao estar nas ruas de um oficial de justiça no cumprimento de um mandado de busca e apreensão que é o dia a dia do oficial o oficial não fica dentro de fórum o oficial não parou é atividade essencial também porque está nas ruas então eu queria saber porque é que até agora os oficiais de justiça não foram incluídos sendo forças que exercem o braço da justiça do judiciário brasileiro ainda como categoria para priorização na imunização contra a covid muito obrigado muito bem deputado ricardo silva ministro obrigado obrigado deputado ricardo essa questão do fechamento das academias não é uma atitude do ministério da saúde isso é uma posição local naturalmente que o ministério da saúde está programando aqui está trabalhando para criar uma regra geral que possa orientar o retorno seguro às atividades do nosso orientar o retorno seguro às atividades do nosso cotidiano estamos trabalhando nesse assunto inclusive com uma política de testagem usando teste de antígeno teste mais rápido a semana que vem devemos liberar ações nesse sentido em relação aos oficiais de justiça não é o ministério da saúde sozinho que inclui ou que exclui como já foi aqui informado esse todo plano de operacionalização da campanha de imunização ele foi tratado em outubro e foi pactuado com os três níveis de gestão união estados e municípios o que ocorre é que cada nota técnica que o ministério emite quando encaminha lotes de vacina há todo o regramento da disponibilização dessas doses na bipartite estados e municípios muitas vezes mudam eles alteram essa lógica e aí você tem estados vacinando força de segurança outro vacinando educação outros que aplicam a segunda dose como primeira dose e aí cria um ambiente muito heterogêneo na vacinação do Brasil que às vezes dificulta o próprio ritmo de a velocidade da vacinação do ponto de vista do ministro da saúde que eu inclusive me submeto ao próprio PNI eu não participo do PNI são discussões em uma câmara técnica com apoio de sociedades de especialistas se cumprissem o PNI ao pé da letra nós teríamos uma vacinação mais ágil no nosso país agora as observações que vossa excelência faz são observações válidas nós concordamos que os oficiais de justiça eles cumprem um papel importante na sociedade e todos esses pontos que são colocados eles são discutidos aqui essa questão dos atletas olímpicos os senhores aí da comissão de esporte discutiram isso esse assunto chegou aqui por diversos parlamentares até falo o deputado Juscelino que foi o primeiro que trouxe essa demanda para mim através do comitê olímpico brasileiro através de outros ministérios como ministério da defesa então é uma ação da sociedade que tem que ser ouvida pelo ministério da saúde o ministério da saúde está aqui para ouvir a sociedade brasileira e aprimorar as políticas públicas que estão sendo colocadas em ação e sem dúvida o parlamento brasileiro tem sido um exemplo tem trazido propostas que são muito importantes úteis para o ministério da saúde e às vezes até parece que é uma crítica mas as críticas constitutivas elas são muito bem-vindas eu aprendo muito mais com as críticas constitutivas do que aqueles que chegam aqui me elogiando então eu diante mão presidente eu já agradeço o presidente Felipe Carreras essa participação muito proativa da comissão dos esportes que tem nos ajudado muito muito bem ministro acaba de chegar aqui através da internet uma frase que eu achei bem interessante do Gustavo da Costa Guedes ele fala que o sedentarismo é uma pandemia silenciosa nós vamos chegando agora ao final e vamos colocar tem mais deputados querendo fazer pergunta ministro mas diante do nosso compromisso com o seu horário eu vou passar a palavra para o autor do requerimento desta audiência pública um dos autores o deputado Luiz Lima profissional de educação física igual a Iane Marques grande atleta campeão brasileiro pan-americano nosso querido deputado Luiz Lima que é um dos membros mais ativos aqui da comissão do esporte com a palavra querido deputado Luiz Lima obrigado presidente Felipe Carreras o senhor me ouve? sim estamos ouvindo obrigado presidente Felipe Carreras parabéns pelo convite feito ao ministro Marcelo Queiroga da quem e a quem eu presto toda a homenagem parabéns ministro Marcelo Queiroga pelo seu equilíbrio pela sua competência pela sua coragem em aceitar esse cargo o senhor não é político o senhor não tem vícios políticos o senhor prega sinceridade nas suas respostas e eu quero parabenizar toda a sua equipe do ministério da saúde em estar exercendo a política pública voltada à saúde em mais de 5.670 municípios num país continental onde os 20 estados da federação incluindo o distrito federal tem diversas situações como o senhor falou diferentes diferentes índices em relação ao covid diferentes ações eu lamento muito deputado que me antecedeu aí na comissão o senhor fica tranquilo ex-vereador do PSOL em Goiânia militante político é só dar um google no nome dele o senhor vai ver no que ele está envolvido quando ele chama o presidente de genocida o presidente que mais enviou recursos o país que mais enviou recursos para os estados entre todos os países do mundo foram 700 bilhões só o estado do Rio de Janeiro recebeu 77 bilhões recursos emergenciais sem licitação o governador sofreu impeachment abuso econômico abuso de poder então ministro quando a gente recebe críticas sem fundamento apenas com vontade política vontade de derrubar um governo que traz tecnicidade que diminuiu quase 100% o balcão de negócio aqui em Brasília então ministro e eu gostaria de dizer o partido desse deputado que criticou que chamou o presidente de genocida o PSOL o único prefeito eleito no estado do Rio de Janeiro foi condenado por abuso de poder na cidade de Itaucá então é um partido da bagunça é um partido da desordem é um partido do ex-filiado Adélio que esfaqueou o presidente do Brasil mas ministro voltando ao assunto principal motivo da convocação dessa audiência pública obrigado pelo carinho que o senhor faz aos profissionais de educação física são uns 500 mil professores no Brasil obrigado pelo senhor entender que a atividade física é um pilar da saúde assim como um pilar da educação eu tenho certeza que esses 47 milhões é pouco é pouco mas ele será muito bem aplicado na divulgação da importância da atividade física em relação ao bem-estar do cidadão e do combate ao Covid obrigado pelo Ministério da Saúde a se preocupar com os atletas do Brasil gostaria de agradecer ao presidente do Comitê Olímpico brasileiro Paulo Vanderlei sempre muito proativo muito rápido nas ações a vacinação dos atletas brasileiros em relação às Olimpíadas do Japão então ministro Marcelo eu só tenho a agradecer infelizmente os deputados conhecem da oposição os números sabem que o Brasil é o quinto maior país do mundo sabem que 0,1% da população foi atingida com o Covid a cada mil brasileiros infelizmente um veio a óbito quando a gente começa a falar de proporção a gente esquece de citar que o Brasil vacina mais que a Espanha vacina mais que a Itália vacina mais que Portugal vacina mais que a França vacina mais que o Reino Unido então o Brasil está de parabéns é um caso extraordinário o SUS falam muito bem que o SUS é ótimo mas o SUS nunca passou por um momento como esse de pandemia que o Brasil enfrentou então é um momento extraordinário para todos nós culpar algum chefe de governo em relação ao desconhecido é uma covardia e uma irresponsabilidade e o presidente Bolsonaro desde o início do seu governo ele combate o corruptovírus que é o principal vírus do nosso país a corrupção é endêmica a corrupção mata e a corrupção impede o crescimento e o exercício de qualquer política pública que quer ser desenvolvida no nosso país ministro Marcelo muito obrigado pelo seu empenho pela sua disposição e eu espero que em poucos meses a gente leve o nosso país ao rumo que a gente sempre sonhou que é da boa governabilidade e da responsabilidade como já está acontecendo no seu ministério um forte abraço ministro Marcelo muito bem obrigado 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 deputado Luiz pelas suas palavras de incentivo o senhor tem razão o nosso único inimigo é o vírus e nós temos que vencer esse vírus para voltar a nossa vida normal e só tem uma forma de vencer é nos unirmos nos unirmos contra o novo coronavírus as olimpíadas é um exemplo de união universal em prol do esporte que já se repete há milênios então o ministério da saúde ele sente-se muito honrado em participar dessa audiência pública de elevado nível tão bem conduzida pelo nosso presidente o Felipe Carreiras eu aqui permita-me lembrar da Olimpíada a primeira Olimpíada que eu me lembro que foi a Olimpíada de Montreal em 1976 eu tinha a época eu tinha 11 anos e me encantei com a exibição extraordinária da ginasta romena Nádia Comanetti então também através dos nossos desportistas dos nossos atletas que são verdadeiros ativos dessa grande nação que na Copa do Mundo se transforma em pátria de chuteiras mas na Olimpíada nós não somos só uma pátria de chuteiras nós somos a pátria de chuteiras a pátria de remo a pátria da cesta a pátria da rede do vôlei dos nossos atletas do hipismo enfim de todos os atletas brasileiros então em nome do governo federal em nome do nosso presidente da república que é profissional de educação física eu desejo a todos os atletas brasileiros muito sucesso nessas Olimpíadas e que possa encher o coração de cada um dos 220 milhões de brasileiros de emoção e devolver um pouco da nossa alegria perdida pelos milhares de óbitos que temos em todo o mundo não só no Brasil então muito obrigado deputado eu peço desculpas por ter que me retirar nesse momento mas é por uma boa causa é por uma boa causa que é por investimento em atenção primária e consequentemente na prática de atividade física muito obrigado aos senhores e os nossos assessores ficam aqui à disposição para qualquer questionamento que couber obrigado ministro deputada Flávia Moraes que lida com os idosos ministro deputada Flávia o ministro a gente celebrou um compromisso eu posso falar com a senhora depois estou à sua disposição mas eu tenho que ir ao Palácio do Planalto agora ele tem um compromisso agora com o presidente da república 10 segundos eu só quero eu queria me apresentar deputada Flávia Moraes eu conheço a senhora deputada tem uma trajetória muito forte da defesa dos idosos estou à sua disposição aqui no Ministério da Saúde para que possamos discutir essa agenda obrigada Luiz porque eu nem queria manifestar mas ouvindo as palavras do senhor e acompanhando deputada Flávia foi um compromisso nosso celebrado com só me resta parabenizá-lo desejar muito boa sorte no seu trabalho e nós estamos aqui para apoiar para ajudar na união de forças de força política e de tudo que a gente puder fazer para que a gente possa sair desse momento tão difícil para o nosso país então minhas palavras são essas viu ministro e parabéns aí pela participação efetiva junto a todas as audiências públicas que o senhor tem participado no estado de Goiás nós temos vários amigos médicos que conhecem o senhor tem dado sempre boas referências e chega a ser acalentador ver o senhor dirigindo hoje o Ministério da Saúde parabéns e sucesso muito obrigado deputada estou esperando a senhora aqui para conversar sobre a agenda dos idosos obrigado ministro pelo prestígio a Câmara dos Deputados a Comissão do Esporte dando sequência eu passo a palavra ao deputado inscrito a equipe do ministro continua presente eu agradeço aí a presença de todos que também continuam presentes os membros os convidados desta comissão por favor Alessandra quem é o próximo deputado inscrito deputado Zé Neto se ele está presente gostaria de falar o deputado doutor Luiz Ovando a deputada Flávia Moraes acabou de falar quer falar mais alguma coisa deputada presidente eu queria sim presidente agradeço pela oportunidade porque o ministro estava com pressa eu não queria atrasá-lo mas eu queria só ressaltar a importância dessa audiência de hoje muito significativa parabéns presidente pelo trabalho e queria reforçar junto com o senhor junto com a equipe técnica do ministério a importância dos profissionais de educação física receberem também a vacina com prioridade é uma atividade com certeza essencial nesse momento não só para aqueles que estão em isolamento social mas também para os pacientes que estão no pós-covid as pessoas que tiveram a doença que precisam restabelecer a saúde que tem aí o atendimento de fisioterapia mas que com certeza precisam também de fazer alguma atividade a gente sabe da importância dos nossos profissionais estarem protegidos para ajudar nesse momento tão difícil eu queria só reforçar isso presidente parabenizar pela iniciativa e dizer que nós estamos aqui sempre trabalhando junto com o senhor com os nossos colegas para fortalecer o esporte no nosso país muito bem deputada Flávia não tenho mais nenhum colega deputado para fazer pergunta eu farei a última pergunta para o ministério da saúde senhor presidente Felipe Carreiras eu estou presente se puder me dar a palavra eu agradeço eu o presidente eu tenho chamado vossa excelência há pouco tempo mas está com a palavra estava aqui não deu para entrar rapidinho está com a palavra querido deputado Luiz Ovando meu presidente eu quero inicialmente parabenizá-lo pela iniciativa do convite ao ministro infelizmente eu não pude pegar o ministro na conversa eu queria conversar com ele mas gostaria que isso fosse extensivo a sua equipe porque eu quero fazer um pedido de forma bem sucinta e rápida parabenizá-lo pela síntese inclusive do problema ao senhor presidente Felipe Carreira pela síntese do problema que nós temos enfrentado nesse país que é exatamente a obesidade que eu sempre imputei como a raiz de todos os males infelizmente e nós precisamos inclusive aumentar a atividade física como vossa excelência muito bem colocou eu estou aqui com a dona Maria José que é uma paciente de 90 anos atendendo e ela na hora que se mexeu falou doutor o meu problema é que eu estou dura e o fato de ser dura exatamente a falta de mobilidade de atividade física e que a gente possa entregar os pacientes para poder verdadeiramente se beneficiarem com a atividade física eu sou o partidário parabenizo nós temos aquele desafio de fazer aquele projeto junto para que verdadeiramente a gente possa ter inclusive uma nação muito mais ativa muito mais saudável do ponto de vista preventivo e deixando de lado essa hecatombe que é as doenças que são as doenças cardiovasculares mas aqui meu presidente eu quero me dirigir a equipe do ministro hoje pela madrugada eu sempre recebo vários whatsapp e essa hora que a gente lê e eu recebi um whatsapp de uma mãe de uma pessoa excepcional ou seja especial no caso com paralisia cerebral e ela reclamava e dizia olha eu cuido do meu filho e entro e saio em clínicas e hospitais com muita frequência e eu sou ainda jovem e eu não posso me vacinar se eu vier a faltar o meu filho vai ficar sob o cuidado de quem esse é um grande problema que nós enfrentamos e eu quero aqui me dirigir a equipe do ministro Marcelo Queiroga gostaria de falar diretamente com ele sendo seu colega mas quero crer que vocês de uma forma bastante sensível vão levar essa situação ao ministro e que através de uma simples portaria pode determinar inclusive a vacinação antecipação da vacinação de mães que tem filhos com paralisia cerebral ou que sejam dependentes e que precisam de fisioterapia de terapia ocupacional que entram e saem de hospitais com relativa frequência que vão a postos de saúde para trocar sonda naso inteiral e às vezes até botões nas gastrostomias enfim é preciso nós precisamos ser sensíveis aproveito a oportunidade e agradeço o meu presidente Felipe Carreira pela grande chance de a gente trazer essa ansiedade quero crer do país inteiro de quem é responsável por filhos que tenham uma deficiência que tenham um comprometimento meu muito obrigado e gostaria de que o pessoal da equipe do ministro se manifestasse sobre isso que pudesse levar e através de um decreto do ministério da saúde pudesse estender a vacinação às mães cujos filhos dependem delas e ela disse eu não posso faltar se eu vier a faltar com quem ficará meu filho essa é a grande questão muito obrigado presidente muito obrigado deputado doutor Luiz Ovando é uma honra grande tê-lo aqui nesta comissão vossa excelência sempre presente uma voz ativa conhecedor afinal de contas é médico e muito obrigado pela visão pela parceria o deputado no primeiro mandato já faz um grande mandato mesmo sendo deputado da base do governo deputado que age com muita isenção e procura traduzir o sentimento e ser justo sempre com a população e com quem colocou vossa excelência no parlamento brasileiro passo a palavra para o ministério da saúde para responder as colocações do querido deputado doutor Luiz Ovando deputado Luiz Ovando está me ouvindo todos estão me ouvindo estava com dificuldade sua pergunta era extremamente importante o PNI o plano nacional de operacionalização percebendo a importância dos pacientes exportadores de deficiências graves esses pacientes foram incluídos agora junto com as comorbidades pelo óbvio e essa população já começou a ser vacinada nós estamos em análise com relação não apenas às mães mas aos cuidadores doutor Luiz porque na verdade não só apenas as mães mas os cuidadores essa sua demanda a nossa câmera técnica já está estudando porque a grande dificuldade que nós temos é com relação ao denominador o denominador que nós chamamos é saber exatamente o número de cuidadores e de mães que estejam associadas a esta população para avançarmos nessa vacinação pelo óbvio tanto mães como cuidadores pelas idades já estarão sendo chamadas para serem vacinadas mas está sim está sim esse é um assunto que está sobre análise sobre a câmera técnica do programa nacional de imunização muito obrigado muito obrigado pela atenção muito bem obrigado mais algum deputado gostaria de fazer uso da palavra eu vou fazer uma pergunta agora para o Ministério da Saúde e também pode ficar à vontade o COBE o Comitê Olímpico Brasileiro e o Comitê Paralímpico pelo que eu vi no anúncio da coletiva feita pelo Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério da Cidadania serão disponibilizados 4.050 doses da vacina Pfizer e 8.000 doses da Coronavac totalizando 12.050 doses se a gente dividir por dois vamos ter aí 6.025 doses observamos também em matéria publicada diante da coletiva que serão vacinados aproximadamente 1.800 atletas e paratletas o que será feito com essa sobra fazendo uma conta aí nós teremos cerca de 4.200 vacinas que irão sobrar diante do que foi dito por vocês outra pergunta a vacinação vai começar nesta quarta-feira no Rio de Janeiro em São Paulo e Fortaleza em Porto Alegre e Brasília a vacinação terá início dia 17 apenas em Belo Horizonte ainda não há previsão para dar início à imunização quais os critérios adotados para a vacinação nessas capitais eu digo isso porque eu sei que eu serei questionado lá em Pernambuco em Recife afinal de contas existem muitos atletas olímpicos e paralímpicos não é Iane no Rio de Janeiro Bruno já foi contemplado mas tudo bem a gente fica feliz todas as perguntas é apenas para responder algumas coisas que nos chegam apenas para elucidar a gente está super feliz com essa notícia da vacinação dos nossos atletas e paratletas afinal de contas são heróis brasileiros fonte de inspiração para os jovens do nosso Brasil praticarem esporte afinal de contas eu sempre digo que esporte não só forma campeão e medalhista o esporte forma cidadão o esporte é uma ferramenta de transformação e inclusão social a outra pergunta é de acordo com o ministro Queiroga a quantidade de imunizantes é suficiente para vacinar todos os atletas comissão técnica profissionais credenciados até porque pelo que a gente viu vai sobrar e que ficou a cargo do COBE elaborar a lista final com os nomes que irão a toque somente o COBE será responsável por essa lista ou também o comitê paralímpico fará parte também desta lista de vacinados então fiquem à vontade aí a equipe do ministro Marcelo Queiroga e querendo fazer uso da palavra o presidente Paulo Vanderlei e o representante do comitê paralímpico Alberto Martins seria a última pergunta para a gente poder finalizar esta audiência pública presidente eu posso ajudar caso for necessário também Bruno Souza estou aqui à disposição muito bem muito bem presidente quando nós elaboramos em qualquer pauta que nós elaboramos de distribuição de doses para além do denominador a gente nós adicionamos um quantitativo de doses que nós chamamos de perda operacional porque eventualmente claro a gente tem todo o treinamento que é dado mas eventualmente um frasco pode cair na mão da mão de um de um profissional que está imunizando e aquelas doses serem perdidas eventualmente pode ter algum algum outro problema na verdade essas doses excedentes elas muitas vezes são colocadas como perda operacional quando efetivamente se houver sobra deverão ser devolvidas para a capital para continuar para serem utilizadas no plano de operacionalização da capital da referida capital por subsequente o que então essa é a questão porque não é exatamente a conta do mesmo não é o quantitativo exato entre o número de atletas e comitivas com o quantitativo de doses porque a gente sempre adiciona sempre em todas as nossas distribuições nós levamos em conta um quantitativo que nós chamamos de perda de perda operacional acho que essa foi uma pergunta a segunda pergunta foi com relação a quem vai fazer a listagem eu acho que até onde a gente saiba se nos foi passado que o COI iria fazer essa listagem não sei se exatamente com relação aos Paralímpicos se juntamente o Comitê de Paralímpicos vai passar para o COI e recebermos a listagem a listagem final e segundo o que ficou determinado seriam acho que seis capitais onde ocorreriam essa vacinação obrigado presidente é Arnaldo né é Arnaldo sou eu secretário de saúde não sei se uma dúvida se ficou faltando alguma questão que ficou ainda em dúvida ficou essa métrica essa conta que vocês fazem normalmente vocês disponibilizam três vezes o número estimado de vacinação porque no caso são mil oitocentas vacinas vocês vão disponibilizar seis mil doses de vacinas de forma objetiva é assim que funciona não acho que não é seis mil doses de vacina não deputado acho que deve ter algum engano deixa eu ver se a minha equipe aqui fez a conta errada quantas doses de Pfizer eu tive a informação que são quatro mil e cinquenta doses serão quatro mil e cinquenta doses do Pfizer e oito mil doses de Coronavac não, não, não Coronavac não quatro mil só de Pfizer para vacinação dos atletas só Pfizer só Pfizer então não existe Coronavac então eu peço desculpas foi não, não, não sem problema nenhum presidente tudo bem então aí serão utilizados apenas Pfizer deixa eu só explicar para o senhor não sei se ficou muito claro nós optamos por fazermos a imunização com a Pfizer basicamente por conta da posologia vacinal porque entre a posologia vacinal da Pfizer é entre o dia a dose 1 e no mínimo com 21 dias da D2 da dose 2 e esse era o tempo ideal para que tivéssemos ou atleta ou a comissão completamente imunizado para fazer a viagem nesse sentido além disso nós levamos em conta a trajetória que esses atletas ou essa comissão possa fazer pelo mundo eventualmente ele poderia fazer uma parada em algum país que exigisse um certificado vacinal e que fosse aceito por aquele país e a Pfizer ela é aceita por todos os países então nesse sentido diante das opções de imunizantes que temos foram essas a opção pela Pfizer obrigado presidente só para deixar claro aqui que eu fui abastecido de informações da nossa equipe o G1 o Globo Esporte na cobertura da coletiva afirma que foi anunciado pela equipe do ministério através do ministro que foram disponibilizadas sim foi anunciado 4.050 doses da Pfizer e 8.000 doses da Coronavac está aqui no Globo Esporte de hoje publicado há três horas há cerca de três horas no dia de hoje essa informação está aqui o ministro da saúde Marcelo Queiroga confirmou também que a vacinação da delegação não influenciará a imunização da população brasileira segundo o titular da pasta o Brasil receberá 4.050 doses da vacina Pfizer e 8.000 doses da Coronavac então deputado deixa eu só falar com relação a vacinação serão Pfizer e serão 4.000 doses para a vacinação dos atletas haverá doação das doações para o plano haverá doação da Pfizer e da Coronavac então são coisas são coisas distintas porque lembra que teve uma história a oferta de para cada dose administrada duas doses seriam doadas então nesta doação de volta para o plano nós receberíamos doações tanto da Coronavac quanto da da Pfizer mas para a vacinação para a vacinação dos atletas serão 4.000 4.000 e poucas doses da Pfizer isso está na nota técnica deputado bom esclarecimento o jornalista que cobriu essa matéria talvez ele não tenha sido abastecido de forma correta ou talvez ele tenha escrito de forma equivocada está aqui 4.050 doses de vacina e 8.000 doses de Coronavac ainda não está definido quais as vacinas serão aplicadas mas você já está dizendo aqui Arnaldo que serão a Pfizer então informação importante inclusive que essa audiência pública traz para todos nós você não conseguiu explicar qual o critério da escolha destas capitais para fazer a imunização dos atletas e da delegação que irá às Olimpíadas de Tóquio há alguma avaliação algum critério técnico em relação a isso? veja bem deputado na verdade a escolha dessas capitais foi um acordo que foi feito junto com o Ministério da Defesa e nós acatamos a recomendação do Ministério da Defesa para essas capitais desculpa não ter respondido anteriormente não, tudo bem e não ficará a critério do COBE nem do Comitê Olímpico para Olímpico Brasileiro ficará a critério do COI do Comitê Olímpico Internacional seria isso? isso aí eu acho que eu passo a palavra para o Paulo que ele pediu para a palavra para explicar essa parte técnica presidente presidente Felipe é o seguinte é a lista é previdenciada pelo Comitê Olímpico do Brasil em conjunto com o Comitê Paralímpico fundamentada nos atletas que já estão classificados e na lista larga a lista larga contempla aqueles atletas que ainda estão em processo de classificação e outros profissionais a vacina não é só para os atletas e sim para toda a delegação brasileira tanto do Olímpico quanto do Paralímpico nós junto com o Comitê Paralímpico elaboramos essa lista que é uma lista baseada exatamente em classificação de atletas e aqueles que estão na lista larga por isso que esse número de 2 mil doses são 2 mil pessoas 4 mil doses e a cada pessoa atleta serão beneficiadas duas pessoas da população brasileira por isso que os números dobram então resumindo a lista é do COBE e do CPB as vacinas vem duas doses para cada atleta e vem mais duas doses para cada uma das duas pessoas beneficiadas por ter os atletas recebido essa dose esse processo iniciou com a intenção do Comitê Olímpico Chinês oferecer ao Comitê Olímpico Internacional que ofereceu aos Comitês Olímpicos Nacionais que em conjunto com o Governo Federal fez toda essa operação então é uma doação do Comitê Olímpico Internacional primeiro com a Coronavac agora com Pfizer porque a Pfizer muito bem explicado aí pelo secretário é porque em alguns países não se aceita ainda a Coronavac então essa vacina dos atletas prioritariamente serão feitas pela Pfizer que é uma vacina que está com as fronteiras abertas é essa a explicação geral desse processo muito obrigado pelas explicações presidente Paulo Vanderlei pelo que entendi a Pfizer vai ser para imunização dois atletas e para atletas e comissão técnica e a Coronavac servirá de doação como compensação que imagino que será entregue ao Ministério da Saúde e fará parte do Plano Nacional de Imunização isso que eu entendi então perfeito entendido elucidado isso é bom para toda comunidade esportiva nacional eu fico só faço apenas um apelo ao Ministério da Saúde e vamos oficiar e também Ministério da Defesa para que se fale com clareza o critério por que essas capitais e por que outras não apenas para dar conhecimento acho que é importante essa informação para a gente prestar esclarecimentos aos estados aos municípios como isso dará eu Bruno quer fazer uso da palavra pois não Bruno presidente gostaria só de completar o que o representante do Ministério da Saúde colocou que o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro colocou essa semana nós estivemos reunidos em uma comissão para decidir justamente toda a elaboração desse plano então como Paulo presidente do Comitê Olímpico muito bem colocou o caminho da vacina foi iniciou-se na China passando pelo Comitê Olímpico Internacional chegando ao Comitê Olímpico Nacional nós nos reuníamos com o Ministério da Defesa que ficou a cargo da distribuição logística o que o senhor está perguntando em relação a uma capital iniciar antes da outra com acordo do Ministério da Cidadania com o Comitê Olímpico Brasileiro na presença do senhor Laporta e também do Comitê Paralímpico ficou decidido que em algumas capitais a gente tem um número excessivo de atletas e por isso o COBE ao indicar esse número de atletas e o Comitê Paralímpico ter a sua grande maioria em São Paulo nós temos mais de 500 atletas em São Paulo mais de 600 atletas no Rio de Janeiro e depois por logística de onde esses atletas treinam foi indicado algumas capitais do Brasil que fossem de melhor acesso e o Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico fazem esses atletas chegarem a essas capitais definindo esse número final de atletas e também o período de treinamento qual é a melhor fase para esses atletas receberem essas vacinas o mais próximo das suas casas possíveis então por isso em alguma como a capital do Rio São Paulo e Rio de Janeiro começam primeiro porque tem mais de 500 atletas nesses locais então foi uma decisão conjunta no qual o Comitê Olímpico Brasileiro o Comitê Paralímpico nos oferece nos fornece a indicação desses atletas aonde estão esses atletas aonde eles estão treinando e qual a melhor logística para que eles recebam a vacina posteriormente o Ministério da Defesa se oficializa como distribuidor de logística disso e o Ministério da Cidadania dá todo o apoio geral através da Secretaria Especial de Esporte representado pelo Marcelo Magalhães eu aqui estava em todas as reuniões presentes e por isso tenho essa explicação mais simples e pedi a palavra tentando elucidar todo esse trajeto muito bem Bruno sempre importante elucidar aqui agora só a nível de informação um dos aspectos levados e critério técnico para vacinação foi o aspecto logístico a única capital no Nordeste que tem voo para todas as capitais da região é Recife na Isiane a única capital do Nordeste que tem voo para todas as regiões do Nordeste é Recife então talvez Recife por ter um centro ficar no centro do Nordeste poderia ser uma opção foi tomada a decisão no sul ficou Porto Alegre a última cidade talvez Florianópolis em Santa Catarina contemplasse Curitiba e Porto Alegre por ficar no centro também poderia ser contemplado o aspecto logístico mas está decidido ok eu quero aqui agradecer ao ministro Marcelo Queiroga mesmo na sua ausência pela presença e a toda a sua equipe Arnaldo a todos que estão no Ministério da Saúde agradecer a Paulo Vanderlei agradecer a Bruno agradecer a Yane agradecer a Alberto agradecer a Moziá pela presença por toda toda a construção dessa audiência pública foram 2 horas e 40 minutos de um debate rico sobre o Comitê Olímpico Brasileiro sobre as Olimpíadas o Comitê Paralímpico também sobre saúde preventiva foi uma audiência rica agradecer a todos e não havendo mais nada a tratar declaro encerrada esta reunião